Eu começo, nesse momento, pela audiência pública, inverto aqui, começando pela audiência pública, e se depois tiver coro, a gente volta com as matérias que estão programadas também na pauta. Deputado Lucas, tudo bem? Essas aí, guarda aí, que depois nós vamos voltar. E se alguém entrar reclamando, aí eu cancelo tudo. Mas vamos voltar. Se alguém reclamar, nós voltamos. Essa é uma apresentação. E aí Não tem operação desse jeito, não. Não tem operação desse jeito. Bom, passa a primeira fase, a terceira parte da reunião. Essa audiência tem a finalidade de debater a situação dos leis de UTI no município de Barbacena, bem como assistência à saúde da região. Estão presentes os seguintes convidados, que eu gostaria de que eles viessem. Renato Soares dos Reis, superintendente regional de saúde de Barbacena, representando aqui o Fábio Baquerete Vitor, para tomar assento aqui à mesa. Também estava aqui comigo o Marcílio. Agradecemos muito o Marcílio aí a presença. Gostaria também de chamar a Sinara Rafaela Campos, secretária municipal de saúde de Barbacena. O Rosenberg Campos, vereador da Câmara Municipal de Barbacena. Ah, o presidente da Câmara está aqui? Ah, errei aqui, então. Senta aqui. O Nilton César para estar com a gente aqui, da Câmara Municipal de Barbacena, presidente, e também agradecer muito a presença do Rosenberg aí. Viu, Rosenberg? Sinta-se muito bem acolhido aqui por essa comissão. Está certo? Eu também gostaria de chamar o Otávio Augusto Ramos Vieira, diretor-geral da Policlínica de Barbacena. Gostaria também de estar nominando aqui o Claudinei Emílio Campos, diretor-geral do Complexo Hospitalar de Barbacena, representando a Renata Ferreira Lélis Dias, presidente da FEMIG. E quem mais aqui? Glauber Milagres Gava também. Sinta-se muito bem acolhido aqui. Glauber, da Câmara Municipal de Barbacena. E o Marcelo Henrique de Oliveira Ferreira, diretor-assistencial do Hospital da Policlínica de Barbacena. Muito obrigado pela presença aí de todos vocês. Já que o vereador... Deputado, nosso amigo Betão... Betão, aquela reunião do Lipedema, o povo interessou nela demais nas mídias sociais, mas é um negócio. Nós temos que voltar a conversar sobre aquilo agora em 2024, para ver o que saiu daquilo ali. O deputado Betão fez uma reunião sobre Lipedema, que é uma coisa que a gente quase nem ouve falar, mas que cria um problema realmente muito grande para as pessoas que participam daquilo. Eu gostaria da outra parte aqui, antes de entrar nessa questão da audiência pública. Eu gostaria que nossos... Cadê aquela parte aqui? Dos projetos, para a gente já adiantar aqui, não deixar nada dormindo nessa comissão. Vamos, então, colocar aqui projetos de lei em votação, rapidamente, para poder passar para a audiência pública. E aqui o primeiro projeto, qual que é? Projeto de lei 4.196, autor, deputado Arlen Santiago. A relatora seria a deputada Lúcia de Falcão. Aí eu peço ao deputado Lucas Asmar para avocar a relatoria, por favor. E, logo em seguida, deputado, também o projeto de... Ah, não, o outro dá. Com a palavra, deputada Lucas Asmar. Aparecer para o segundo fundo do projeto de lei 4.196, 2017. De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em Píger, que dispõe sobre a implantação do programa de orientação e prevenção ao câncer do intestino e das outras providências. Aprovado no primeiro turno da forma do substitutivo número 2, vem agora a proposição a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 11º do Regimento Interno. A proposição em análise visa autorizar o Poder Executivo a elaborar programa de orientação para a prevenção e a detecção precoce do câncer do intestino. A proposição dispõe ainda sobre a divulgação do programa e dos benefícios de realização de exames preventivos. Como afirmamos no parecer do primeiro turno, quanto à detecção precoce, o câncer do intestino tem bons prognósticos e boas chances de cura. A detecção precoce pode ser feita por meio de investigação de exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença, diagnóstico precoce, ou de pessoas sem sinais ou sintomas, rastreamento, para permanecer grupos com maior chance dessa doença. Diante de ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado ao primeiro turno da tramitação da matéria, favorável ao projeto em análise, na forma do vencido do primeiro turno. Conclusão. Diante do exposto, optamos pela aprovação do projeto de lei 4.196, 2017, no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. Como, não havendo quem queira discutir, como voto o deputado Betão? Favorável. Deputado Lucas Asmar? Favorável. Deputado Leleco nos dê essa... Saudação de bom dia, favorável. Obrigado, presidente, pela deferência. Obrigado, gente. Projeto de lei 1.589... Aprovado. Projeto de lei 1.589, 2020, em segundo turno. Projeto dispõe sobre a obrigatoriedade... São três pessoas? Já é do Lucas? São todos do bloco. Bom, a matéria, então, está prejudicada. Vamos... Todos são do novo bloco. Vocês fizerem um acordo aí, a gente achou um outro deputado, está com o fórum. Me dá cinco... Vamos... Suspendendo por cinco minutos, e aí vamos conversando, inclusive, aqui, cumprimentar o Denilson Hermes da Cunha, presidente do COSENS Regional de Barbacena, e secretário municipal de saúde, Antônio Carlos. Chegou o Bim da ambulância. Bim, como é que você vota aqui? O Lucas Lama já votou favorável, Arlen Santiago também. Como é que você vota? Eu vou ter que ler de novo. É? Mas um homem inteligente, igual você, já não sabe das coisas, não? Deputado Lucas Lasmar, em poucas palavras, o projeto 4.196, 2017, sobre prevenção do câncer de destino. Bom, vou ler novamente. Aparecer para o segundo turno, o projeto de lei 4.196, 2017. De autoria, o deputado Adalio Santiago, o projeto de lei em epígrafo, dispõe sobre a implantação do programa de orientação e prevenção do câncer do intestino e das outras providências. A aprovação no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, vem agora a proposição a essa comissão para receber parecer ao segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado ao artigo 102, parágrafo 11º do regimento interno. A proposição em análise visa autorizar o Poder Executivo a elaboração de orientações para a prevenção e a detecção precoce do câncer do intestino. A proposta dispõe ainda sobre a divulgação do programa e dos benefícios de realização do exame preventivo. Como afirmamos no primeiro turno, quanto detectado precocemente o câncer do intestino, bem como o prognóstico, há boas chances de cura. A detecção precoce pode ser feita por meio de investigação com exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos ou radiológicos de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença, diagnóstico precoce, ou de pessoas sem sinais ou sintomas, rastreamento, para permanecer mais pertencentes a grupos com maiores chances da doença. Diante da ausência dos fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado ao primeiro turno da tramitação da matéria, favorável à aprovação do projeto em análise à forma do vencido no primeiro turno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.196, 2017, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Lucas Lasmar? Favorável. Como vota o deputado Bin? Favorável. Eu também favorável. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1589-2020, do deputado Gustavo Santana, que propõe obrigatoriedade de acompanhamento de fisioterapia de pacientes com doença renal crônica durante a hemodiálise. Avoca a relatoria para mim, que seria da deputada Lúdia Falcão, que está faltando nesse momento. Projeto aí. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 1589. Na tramitação do primeiro turno, a comissão entendeu que não cabe a essa caça legislativa definir condições e requisitos para o fisioterapeuta, que atuará em acompanhamento da pessoa com doença renal crônica, pois isso é matéria infralegal, destinada à regulamentação da comissão. Diante de fatos supervenientes que justifiquem a nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno da tramitação da matéria, favorável à aprovação do projeto de análise. Em discussão, projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Lucas Lousmar? Favorável. Deputado Bim? Com a relatoria. Favorável também, aprovado. Projeto de lei 3088-2015, em primeiro turno, do deputado Cristiano Silveiro, que institui a política estadual de assistência à saúde do estudante no âmbito da rede pública de educação básica. Doutor Wilson, não se encontra presente, avoco a relatoria. De autoria do Cristiano Silveira, o projeto institui a política de assistência à saúde do estudante. O projeto de lei em análise desinstituir na rede pública política do estudante, que é para contribuir para a formação integral dos educandos. A articulação entre a escola e a atenção primária é a base do programa Saúde na Escola. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça pontuou que o tema do projeto em análise afeta a educação, a proteção e defesa da saúde. Por determinação da decisão normativa da presidência nº 2, de 2003, essa comissão também deve se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sob comento. Por esse motivo, apresentamos o substitutivo nº 1, no qual incluímos o artigo 4º, as seguintes ações previstas dos projetos anexados, e que também vão ao encontro do programa Saúde na Escola. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.088, 2015, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Então, o projeto consta, então, da alteração do aumento do artigo 4º, para poder cuidar da atenção à saúde do estudante. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Lucas Asmar? Favorável. Deputado Bim? Com relator. Favorável. Também há aprovado o projeto do deputado Cristiano Silveira. Lei nº 5.296, 2018, assegura equidade de tratamento aos usuários do SUS da rede privada. Deputado doutor Jean Freire. Deputado doutor Wilson Batista, avoco a relatoria também. Projeto, aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.296, do deputado Jean Freire. O projeto visa garantir aos usuários do SUS da rede privada complementar as mesmas condições de atendimento oferecidas aos pacientes particulares e aos pacientes conveniados a planos de saúde. Além de observar as diretrizes previstas na Constituição Federal, princípios previstas do serviço público de saúde, no artigo 7º A, Lei 8080D, 19 do 9 de 90, pregando a igualdade de atendimento. Dessa maneira, nós, então, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.296, 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1. Substitutivo nº 1 assegura a isonomia de tratamento aos usuários do sistema de saúde da rede privada complementar ao SUS. Em discussão, o projeto? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputado Bin? Favorável. Nós também, aprovado o projeto favorável, aprovado o projeto do deputado Jean Freire. Projeto de lei 3.019, 2021, da deputada Andréa de Jesus, que proíbe os profissionais de saúde, as operadoras de plano de saúde, o seguro de saúde, de exigir o consentimento de cônjuge, familiar, companheiro, para realizar ou autorizar os procedimentos de inserção dos métodos contraceptivos nos Estados. Relatoria com a deputada Lúcia Falcão, avoca a relatoria. Projeto de lei, número, parecer, projeto de lei 3.019, a proposição visa, em síntese, proibir a exigência do consentimento de cônjuge, familiar, ou companheiro, ou companheira, para a realização ou autorização de procedimentos contraceptivos, como inserção de DIU, implante contraceptivo, injeção anticoncepcional, entre outros, no Estado. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputado Binda Ambulância? Favorável. Eu também favorável. Aprovado. Projeto de lei 125-2023, do deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação hospitalar, na rede pública e privada do Estado e da outras providências. Relator, deputado doutor Wilson Batista, não estando, avoca a relatoria. Aparecer para o projeto de lei número 125. O projeto de lei análise tem como objetivo de garantir a assistência odontológica a pacientes sob o regime de internação nos hospitais públicos e privados de médio e grande porte do Estado. A proposição em análise trata de tema afeto à odontologia hospitalar, a área da odontologia que atende pacientes em ambiente hospitalar. A Comissão de Constituição de Justiça, a analisar o projeto, considerou que a matéria tratava da proteção e defesa da saúde e competência legislativa concorrente entre os Estados federados. Dessa maneira, concordamos com as linhas gerais do substitutivo apresentado pela comissão que nos antecedeu, mas consideramos que são necessários alguns ajustes e, por isso, foi apresentado o substitutivo número 2. Somos favoráveis pela aprovação do substitutivo número 2. Ficando acrescentado ao artigo 2º da Lei 16.000, de 2006, o seguinte inciso, inciso 23 do artigo 2º, ter assegurado durante a internação em hospitais que compreendam ações de promoção de saúde bucal e prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças ou alterações orofaciais. Para cumprimento do disposto, o Estado poderá aproveitar servidores integrantes de seus quadros atendidos os requisitos dispostos em regulamento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o deputado Lucas Lasmar? Favorável. Binda a ambulância? Com o relator. Aprovado. Voto também favorável. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 365 da deputada Leninha. Institui no âmbito dos hospitais públicos do Estado programa de ampliação do centro de parto normal para atendimento à mulher no período gravídico por recuperar e da outras providentes. Deputada Lúcia Falcão não se encontra presente. Avoca a relatoria. Depois desse aqui, peço assessoria que pode olhar o projeto de lei número 1092 do deputado Lucas Lasmar. O relator seria o doutor Wilson Batista. Eu avoco aqui também para nós. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 365 da deputada Leninha pedindo ampliação de centro de parto normal. A proposição visa em linhas gerais ampliar para todos os municípios mineiros a implementação do centro de parto normal e estabelece as diretrizes. O Ministério da Saúde por meio da portaria de consolidação número 3 de 2017 define o centro de parto normal e dessa maneira para sanar impedimento jurídico e a tramitação da matéria foi apresentado o substitutivo número 1 no qual insere as diretrizes da lei 22.422 de 19 de 12 de 2016 que estabelece objetivos para adoção de medidas de atenção à saúde materna infantil. Concordamos com os argumentos apresentados pela Constituição de Justiça e somos favoráveis à aprovação no substitutivo da Comissão de Constituição de Justiça. Em discussão o projeto não havendo quem queira discutir. Presidente, só fazer um resumo rapidinho. Perfeito, com a palavra o deputado Lucas Asmar. Esse projeto de lei de nossa autoria institui o título de patrimônio... Como vota o projeto da deputada Leninha? Favorável. Deputado Bin? Com o relator. Aprovado. Voto favorável também? Aprovado. Aparecer o primeiro turno do projeto de lei em 1992 do deputado Lucas Asmar. Com a palavra o deputado Lucas Asmar para discussão. Ou encaminhar, o projeto visa o Instituto instituir o título do patrimônio estadual da saúde pública a ser concedido a instituições privadas e públicas sem fins lucrativos prestadoras de relevantes e notórios serviços à saúde pública. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça da Saúde e à Mesa da Assembleia e à Comissão de Descalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição de Justiça apreciou a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Instituto nº 1. O projeto em estudo acompanha o disposto da Lei Federal 14.196 de 2021 que cria o título de Patrimônio Nacional de Saúde Pública. A Comissão de Constituição de Justiça em seu parecer pontuou que a instituição do título como prevê o projeto está em consonância com o artigo 197 da Constituição Federal. Concordamos com o substitutivo apresentado pela Comissão que nos antecedeu e consideramos que a medida pode contribuir para a valorização e consolidação das instituições de saúde do Estado. Diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.092 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição de Justiça para discutir o deputado Lucas Lasmar. Obrigado, presidente. Eu fico muito feliz dos nossos projetos estarem andando aqui na Assembleia Legislativa. Esse projeto de lei nº 1.092 nº 1.092 tem o intuito de a gente poder dar o título de patrimônio estadual de saúde pública às instituições que fazem um grande trabalho e que têm mostrado a sua importância a todo o sistema do SUS. Principalmente esses hospitais que nós temos hospitais centenários do nosso Estado e não existe esse título onde a gente pode reconhecer onde tem alguns critérios que têm que ser atendidos para mostrar e valorizar os hospitais que fazem um bom serviço porque nós sabemos que existem os bons prestadores e também os prestadores que precisam melhorar a assistência e a humanização de todo o tratamento. Então, esse projeto vem para que os deputados da Assembleia Legislativa busquem em seus territórios a busca dessa titulação aos hospitais filantrópicos aos hospitais 100% SUS para que tenha essa valorização e essa lei reconhecida no nosso Estado de Minas Gerais que consiga deixar na história esse grande legado. Nós temos hoje em torno de 320 hospitais filantrópicos e 100% SUS então, eu acho que nós temos uma gama de buscar essa valorização através também de exigências na lei para que ele consiga ter essa titularidade. É um exemplo básico mas é importante a gente sempre reconhecer e valorizar esses pensadores. Obrigado, presidente. Deutado Lucas, eu vou votar favoravelmente já declaro meu voto aqui agora eu só quero dar um palpite para o senhor avaliar para a gente como é que para tentar ver se a gente coloca um número cinco no máximo por ano alguma coisa assim de maneira valorizar isso para o segundo turno palpite palpite para você avaliar eu não quero entrar no seu projeto não mas assim daqui a pouco tem não vamos vamos botar 300 aí sim eu palpite então que seja 13 deputado Vim sem mais favorável de acordo com também voto favorável a aprovado o projetor passa-se a segunda fase da hora do dia projeto de lei em turno único de autoria do deputado Betão relator deputado Lucas Lasmar a matéria já foi publicada o relator já publicou a matéria como voto o deputado Lucas Lasmar já está publicado favorável Vim da ambulância de acordo eu também aprovado parabenizando o deputado Betão por mais um projeto já seguindo aprovado o projeto agora passamos então a audiência pública agradeço muito bem agradeço minha retirada que eu vou para a comissão de Minas e Energia muito obrigado só um minuto aqui passa a terceira fase e nós temos dois requerimentos para receber um do coronel Sandro pedindo audiência pública para tratar das práticas da questão da obesidade do SUS e um outro de quem do Cristiano Xavier também para que torne possível a execução de tais serviços aprovados na lei 171 que sejam aplicados o saldo remanescente em Santa Luzia de 30 milhões de reais lido aqui também presidente senhor deputado Lucas Asmar pela ordem eu gostaria de fazer um requerimento se pudesse a gente recebê-lo hoje eu gostaria de solicitar nos últimos cinco anos de forma mensal que a gente envia ao Fábio Baqueretti informações detalhadas da seguinte forma o número do laudo do SUSFácio idade do paciente o prestador de origem que cadastrou a transferência do SUSFácio o município de residência do paciente o procedimento de cadastro pleiteado para transferência a data do cadastro a data do cancelamento e também de forma detalhada o tempo de espera de forma em dia e hora dos últimos cinco anos de forma mensal de todas as macro regiões de saúde do nosso estado porque por aqui nós conseguimos saber se temos referências pela RUI por que esses pacientes não foram transferidos eu tenho um relatório aqui de Babacena que tem paciente que ficou 21 dias esperando o procedimento e morreu então eu quero essa relação de todos os óbitos que aconteceram no estado nos últimos cinco anos para a gente fazer uma apuração e verificar se houve realmente negligência de alguma parte na perda dessa vida então eu gostaria que a gente pudesse fazer esse requerimento para a gente poder trazer aqui para aproveitando o coro então nós já deixamos recebido esse esse requerimento para ser votado na próxima reunião muito obrigado vamos então agora para a nossa audiência audiência pública eu quero antes daqui e vamos ler várias correspondências a respeito da PEC 13 que foi uma PEC votada praticamente por unanimidade só uma pessoa que votou em branco aqui nessa assembleia que ela coloca que hospitais filantrópicos podem receber da agora para a frente a partir de 2024 podem receber o emendas parlamentares estaduais o que era proibido nos anos pares trazendo um grande problema então eu assinei fui o primeiro signatário o Lucas Lasmar foi o segundo e aí para a frente nós conseguimos aí que as coisas funcionassem e aqui mesmo tem uma correspondência do Complexo Saúde São João de Deus né uma instituição filatrópica falando que o mesmo será beneficiado e parabenizando essa assembleia legislativa por ter colocado matéria tão importante e aprovado essa matéria aí então ao pessoal do Hospital São João de Deus nós estamos apenas cumprindo a nossa obrigação parabéns aos hospitais que fazem aí esse trabalho espetacular agora nós queremos então passar a palavra para o pessoal do para a secretária primeiro ou para o pessoal do hospital Denilson Hermes da Cunha vou ler pela segunda vez não é Denilson mais uma vez aí companheiro do COSENS já fui presidente do COSENS em Minas Gerais secretária com a senhora então a palavra por favor Sinara Rafaela Campos te agradecendo o carinho que a senhora tem com o meu grande amigo benfeitor de Barbacena meu amigo Amarilho que luta tanto pela questão do câncer e inclusive criou aquela entidade lá que ajuda muito e aí ele me pediu até uma emenda que nós mandamos para o Ibiapaba no outro ano de 300 mil reais e lá há uma coisa que é interessante no governo do estado é que foi proibida por alguma maneira que essas entidades de apoio a hospitais a pacientes com câncer elas não podem receber emendas parlamentares pela saúde então torna difícil tem que ser pela sedese muito complicado então Amarilho conversou com a senhora com o prefeito e vocês gentilmente receberam a minha emenda lá e estão ajudando custear aquele centro que é tão caro a nós porque ajuda muito o pessoal então ao Amarilho uma pessoa que tem 10 mandatos 9 como vereadores uma como vice-prefeito e que faz um trabalho extremamente maravilhoso um agradecimento a ele e também a administração que está tendo essa sensibilidade de deixar que a gente coloque as emendas para atender realmente quem precisa presidente é uma honra e primeiro que é a nossa obrigação ainda mais vindo de uma pessoa tão quista lá em Barbacena e que tem feito um trabalho gigante em prol das pessoas com câncer então isso é muito importante para a nossa região então está de braços abertos portas abertas a secretaria para recebê-lo quero aqui fazer os cumprimentos primeiro a população de Barbacena que está aqui acompanhando hoje a nossa audiência na pessoa dos profissionais da Policlínica e do Clemilson que é um ativista social lá de Barbacena em busca da saúde pública e em busca de dar voz ao povo agradecer aqui o Claudinei o nosso querido Denilson que é o presidente do Cosemos que está aqui conosco na pessoa do nosso presidente da Câmara cumprimentar os vereadores aqui de Barbacena e também o Renato representando o secretário de Estado de Saúde e o nosso diretor da Policlínica o Otávio que foi o grande mobilizador desse encontro para a gente poder discutir a questão das UTIs que é algo tão caro algo tão difícil que existe um déficit não só em Barbacena mas sim no Brasil todo eu vou só fazer os iniciais os cumprimentos e depois eu falo as falas mais técnicas de acordo com a reunião que for acontecendo para fazer um breve resumo eu assumi a Secretaria de Saúde tem uns 45 dias mais ou menos e desde então a gente fez um plano de reestruturação e um novo plano de ação da Secretaria com as instituições senão nós não estaríamos aqui hoje a Policlínica é uma instituição que foi extremamente importante principalmente no período do Covid não só para Barbacena mas para a nossa região e que tem passado por diversas dificuldades e hoje pleteado 10 leitos de UTI que será muito bem visto para nós e tem todo o apoio da Secretaria para que isso aconteça o Estado junto com a gente tem promovido discussões existe aí já o plano de ação eram 40 leitos de UTI para a nossa região já foram habilitados 24 se eu não me engano Renato tem em processo lá já andando 5 para a UTI da Policlínica e 10 para Conselheiro Lafayette Barroso também entrou pedindo mais 10 leitos de UTI na nossa reunião passada e agora a gente vem aí pedir um pouco de atenção especial com algo que funcionou e funcionou muito bem feito e que hoje tem condição de fazer uma assistência para a nossa região a causa do SUS é uma causa nossa a causa do atendimento é uma causa nossa os municípios pequenos principalmente eu venho de um município pequeno talvez o senhor vai se recordar a última vez que eu estive aqui o senhor ainda como presidente eu estava como prefeita de Santa Cruz e vim como presidente do SISRU num debate que a gente fazia para defender os nossos profissionais do SAMU aqui e tivemos grandes frutos na região fruto dessa comissão então eu espero que assim como a gente teve frutos positivos para Barbacena e na região naquela época hoje a gente faça uma discussão sadia e com coisas que serão possíveis de a gente poder executar nosso prefeito Carlos Du não pôde hoje comparecer aqui mas deixou aqui todo o apoio possível e necessário do município de Barbacena e da secretaria para viabilizar tudo aquilo que for dentro da legalidade possível para a nossa região então agradeço e ao longo da nossa audiência estou à disposição para a gente ir tratando de dados mais técnicos que é o que nós temos aqui muito obrigado eu acabei me perdendo um pouquinho então já passou na CIB a possibilidade desses 10 leitos de UTI já passou na CIB? não os 10 leitos da policlínica não não né passou o que? passaram 5 mas ainda está em discussão né Renato? aí eu vou ele vai explicar o Renato vai falar com mais propriedade enquanto Estado bom? não adianta sair correndo a palavra o deputado Lucas Lasmarc quer fazer uma apresentação bom dia a todos a apresentação ela vai ser colocada ali na tela bom dia a todos é um prazer imenso estar aqui na comissão de saúde infelizmente quase eu não venho na reunião tive um problema de saúde com meu pai infelizmente está entubado hoje desde domingo quer dizer então nós solicitamos uma audiência pública na comissão de direitos humanos para tratar sobre esse assunto dos leitos de UTI que nós estamos lutando aqui para buscar a habilitação eu de forma republicana aceitei a justificativa da secretaria de estado de saúde de não fazer audiência pública porque não tinha representantes para vir aqui que na verdade eu me senti completamente desrespeitado e então eu quero dizer a vocês que nós tínhamos marcado uma reunião na comissão de direitos humanos semana que vem para tratar sobre esse assunto então eu jamais me furtaria da demanda que eu recebi porque eu fui um secretário de saúde cinco anos eu sei da importância de um leito de UTI então a minha luta é para que a gente consiga trazer clareza e ver o que pode ser feito principalmente na habilitação desses cinco leitos na policlínica nós sabemos que já teve um momento onde os dez leitos estavam sendo utilizados na pandemia então nós temos um desenho de prioridade certo? porque se habilita para o momento crítico de saúde que foi a questão da pandemia onde eu fui secretário e administrei desde o primeiro dia de 18 de março até o último dia na minha cidade então eu sei o peso que é isso mas nós temos que lembrar que a pandemia acabou mas nós temos um grave um grave vazio essencial de leitos de UTI onde nós estamos vendo mais pessoas morrendo do que na pandemia então a questão de prioridade e política ela tem que ser baseada em cima da vida e não de momento esse é um fato importante que a gente tem que destacar se a policlínica trabalhou para a macro de Babacena de forma correta na pandemia por que não agora nós podemos buscar aprovações na vigilância sanitária com ressalvas com prazos com recursos se o governo federal quer habilitar a gente sabe da questão do par mas ele não avança devido a esses critérios porque o gestor da cidade não consegue dar a declaração da aprovação do projeto arquitetônico devido a essas questões de exigência mas se já funcionou eu acredito que a gente pode fazer eu gostaria de apresentar alguns números aqui para a gente deixar em evidência esse discurso que eu estou fazendo não é só na pandemia que a policlínica onde o mundo precisou vai servir ela precisa ser servida agora a gente dá a possibilidade dela trabalhar para salvar vidas porque tem gente morrendo e eu vou mostrar aqui agora para vocês bom então só para justificar sobre a questão da minha audiência peço desculpa a todos mas eu acho que a gente está agora na comissão correta para fazer essa discussão eu sou mesmo efetivo aqui e gostaria de agradecer ao Ale Santiago pelo agendamento dessa audiência no critério da macro região de Barbacena são 51 municípios em torno de 800 mil habitantes onde existe 85 leitos de UTI distribuídos dentro dessa macro região sendo 15 leitos no hospital Ibiapaba 15 leitos de UTI na Santa Casa da Misericórdia de Barbacena 10 leitos do hospital regional de Barbacena que é o doutor José Américo nós temos 15 leitos de UTI em Conselheiro Lafayette nós temos 10 leitos em São João del Rey na Santa Casa da Misericórdia e 20 leitos no hospital Nossa Senhora das Messias 85 leitos para uma população de 800 mil habitantes nós sabemos que existem poucos hospitais que preenchem a parte particular é importante a gente destacar isso que 90% se não for mais de todos os atendimentos de saúde pública de urgência e emergência da macro de Barbacena estão dentro dos hospitais filantrópicos então a gente sabe a importância da sustentabilidade e do funcionamento desses serviços segundo a superintendência regional de saúde de Barbacena 5 leitos de UTI serão desativados na macro região centro-sul aonde vão ficar 40 leitos em Barbacena 12 em Conselheiro Lafayette e 28 em São João del Rey as desabilitações vão acontecer 3 leitos de UTI no hospital e maternidade São José de Conselheiro Lafayette e a desativação de 2 leitos de UTI adulto e 2 leitos de UTI neonatal pediátrico na Santa Casa de São João del Rey então na verdade vai haver agora uma redução de 5 leitos essa é a informação que nós conseguimos com a documentação que nos foram informadas nós vamos falar aqui agora sobre um ponto que eu debati muito com o senhor Aloysio vice-prefeito de Barbacena que é um companheiro da rede de sustentabilidade que a gente tem feito uma parceria que são os problemas de de óbitos na questão do SUSFácio semanalmente ele me passa demandas para a gente tentar transferir onde a gente já recebeu até mesmo de próprios auditores da regulação do SUSFácio que hospitais que são habilitados em uma especialidade pedindo transferência para outro hospital então a gente vê uma forma difícil de entender se o hospital está habilitado por uma prestação de serviço por que está cadastrando um ponto também importante a gente destacar aqui que nós temos que abolir do nosso sistema único de saúde médico regulador trabalhar em home office em relação ao SUSFácio é inaceitável uma situação dessa como você consegue justificar uma situação dessa com todo o respeito a todos os profissionais que trabalham na regulação do SUSFácio do nosso estado mas vocês acham mesmo que sábado de sete da manhã às sete da noite ou de sete da noite às sete da manhã ele fica em frente a um computador olhando se está regulando as vagas quantas vezes nós conseguimos leito em um lugar e o regulador demora horas para responder para aceitar a vaga então essa é uma política que não é só falar de dinheiro nós temos que falar sobre gestão esse é um ponto importante então nós temos que ter esse dado na ponta que a gente saber se isso está acontecendo na macro região de Babacena se a gente puder ter essa resposta da superintendência regional de saúde também seria muito importante aqui no painel vocês vão ver o número de solicitações de internações que aconteceram em setembro de 2023 internações realizadas 67% solicitações canceladas 33% o que significa que as solicitações de transferência do SUSFACIO vamos dizer assim 67% foi atendida e 33% foi cancelada e aí entra o critério dentro dessa cancelada se foi óbito ou se foi melhora eu acho que foi óbito e nós vamos mostrar isso aqui para ver a gravidade da situação que está a macro região passar solicitações canceladas de forma pormenorizadas em setembro em setembro de 2023 houve 28 óbitos na macro região centro-sul de pessoas que aguardavam leitos de UTI 18% aconteceram em Conselheiro Lafayette 18% em Congonhas 25% em São João Del Rey e 43% em Barbacena o que que significa? falta de leito será que somente na pandemia que onde todos os holafotes estavam funcionando nós podemos criar mecanismos de flexibilidade das questões da vigilância sanitária ou nós podemos usar os números que acontecem todos os dias para a gente usar algum tipo de ressalva para salvar vidas que eu sei que o impacto de qualquer tipo de coisa que acontecer dentro da questão estrutural dentro da UTI não chega perto dos números de óbito por falta de leito na nossa macro região e sabe o que que é engraçado pessoal? eu vou usar a palavra engraçado porque eu uso isso aqui todas as vezes ali é número lá fora é vida é um pai é uma mãe é um tio é um irmão e a gente não sabe quem são essas pessoas então a função nossa aqui é fazer essa construção e esse debate dentro da comissão de saúde um outro ponto que é importante a gente destacar aqui que a gente viu até uma faixa que está ali com o pessoal do auditório de janeiro a outubro de 2023 houveram 334 mortes aguardando transferência de SUS Fácil eu tenho certeza que esse número é muito maior do que os números de óbitos da covid-19 da região nos últimos dois anos que é onde ela aconteceu será que nós somos realmente saudáveis para tentar barrar algum tipo de habilitação nova e é o seguinte o financiamento é pelo governo federal então nós temos que trazer recursos para cá eu tenho discutido muito com a Arles Santiago que é um grande defensor da saúde pública a questão da filantropia aonde a gente está vendo o Estado não só no governo Zema mas nos outros também a gente tem que ser verdadeiro nesse aspecto aonde faz as doações de equipamentos e coloca um cláusulo de 100% SUS sendo que nós temos a lei federal da filantropia que é 6040 e temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que todo paciente que é do plano de saúde e é atendido pelo SUS ele tem que ressarcir o SUS e ele está ressarcindo a ANS que é o governo federal e não o hospital que prestou o serviço nós temos que fazer essa correção também na legislação conforme foi feito com a PEC 13 não faço fundamento a informação que nós temos que anualmente o Estado de Minas Gerais perde 600 milhões de reais por causa desse critério então é importante a gente fazer essa correção e tentar avançar o mais rápido possível nossa apresentação vai ser rápida mas só para a gente colocar aqui uns dados que são importantes solicitação de cancelamento teve pacientes que ficaram ficou 26 dias aguardando uma transferência de vaga com motivo acidente vascular cerebral e morreu e temos hospitais habilitados em neurocirurgia de alta complexidade na macro o que aconteceu? e são três critérios pessoal nós temos que falar aqui transferência do susfaço regulado compra de leitos que a judicialização que o próprio regulador do susfaço pode sinalizar para a CES para comprar e o terceiro vaga zero do SAMU o que está acontecendo? o que está acontecendo? bom vou passar para a próxima próxima apresentação o desejo da policlínica é habilitar 10 leitos de UTI nós sabemos que existem critérios para técnicos para conseguir chegar nos 10 leitos de exigência de equipe e afins nós temos uma estrutura completamente pronta e nova muito melhor que muitos UTIs no nosso estado eu tenho visitado os hospitais semanalmente e é louvável a estrutura que se tem lá então o que me preocupa são esses critérios que estão sendo exigidos para que avance a habilitação e também a aprovação dentro do PAR daí a necessidade da urgência de reabrirmos 10 leitos de UTI na policlínica que estão desativados desde agosto de 2022 quantas vidas será que poderiam ter sido salvas desses números que a gente apresentou dessas mais de 300 pessoas que poderiam estar salvas ali porque nós estamos falando aqui de uma média de 30 mortes por mês de UTI no mês de julho chegaram a 60 mortes e é o seguinte de forma pormenorizada os principais motivos de mortes de UTI ou transferência foram doenças bacterianas 40 pessoas pneumonia ou influência gripe 29 infarto a gente sabe que tem a dificuldade porque tem vários procedimentos mas esses outros dois que foram os principais e um outro também que está com um item separado que é a pneumonia com 14 leitos doenças do fígado 13 acidente vascular cerebral 12 insuficiência cardíaca 10 eu tenho certeza que no mínimo 70 80 ou 100 pessoas poderiam ser salvas se houvesse já habilitação funcionando dentro do hospital da policlínica então o que eu falo é o seguinte não há penalidade para a morte dessas pessoas com a falha do sistema eu preciso dessas informações porque eu vou a fundo para a gente apurar toda essa situação e fazer o desenho que precisa ser feito por que eu estou falando isso porque a secretária de estado de saúde este ano nunca teve tanto dinheiro na sua história desde a fundação do estado o Fábio Baqueretti vai chegar a fazer um fato inédito ele vai ser o primeiro secretário a aplicar o mínimo constitucional do estado o que que significa? tem dinheiro nós precisamos de prioridade então nós pedimos atenção principalmente da secretaria de estado para atender essas exigências pessoal está sendo distribuído recurso para todo lado então a gente pede realmente que isso seja aprovado da melhor forma possível e mais rápido possível bom vamos passar para a próxima slide para concluir deputado em junho de 2023 o hospital policlínico conquistou a qualificação de cinco leitos do centro de terapia intensiva pelo sistema único de saúde a instituição tomou medidas imediatas para garantir a reabertura do setor seleção de uma equipe multidisciplinar composta por médicos enfermeiros técnicos e fisioterapeutas aquisição de medicamentos e insumos essenciais contatação de responsável técnico para cumprir as normas rigorosas do CTI estabelecendo convênios de hemodiades para suporte adicional aos pacientes calibragem de equipamentos do centro de terapia intensiva vocês estão fazendo a parte de vocês houve um preparativo para a reinauguração do CTI que aconteceu em 31 de julho o hospital realizou um evento para marcar a reabertura do CTI com a presença de diversas autoridades e instituições onde foi noticiado na imprensa local a reabertura do processo onde a gente vê vertentes das gerais Barbacena portal de notícias Barbacena tem foi protocolado junto a vigilância sanitária o plano de adequação do CTI ao projeto arquitetônico do prédio do hospital de Ibaipava é a licença sanitária 41 barra 2023 mas o hospital da policlina de Barbacena segue aguardando a inspeção da vigilância sanitária para a reabertura dos leitos eu oficiei eu oficiei há um tempo atrás ao superintendente regional de saúde foi mais ou menos em julho sobre essa questão da habilitação que falta só colocar uma questão temporal aqui no dia 6 do 7 houve a pactuação número 313 da comissão intergestora bipartite que é a CIB para pedir a habilitação dos 5 leitos no dia 11 de agosto parecer técnico da coordenação estadual de atenção à urgência e emergência deu parecer desfavorável motivo ao constar o plano regional de rede de urgência e emergência o PAR na Macro Sul aprovado pela portaria 1789 de agosto de 2014 observe que não havia previsão da policlínica para leitos de UTI e pediu para que fosse feito um aditivo ao PAR na RUI na reunião da CIB no dia 14 do 2 deste ano encaminhou estudo em 2022 em 14 do 2 de 2023 encaminhamos o aditivo ao plano o PAR de atenção à urgência e emergência da Macro Sul Centro Sul para coordenação de urgência e emergência para o Ministério da Saúde somente no dia 9 do 5 três meses depois a coordenação de atenção à saúde da Superintendência Regional de Saúde Barbacena orientou o município de Barbacena por um ano e meio para que proceda o cadastro de habilitação de cinco leitos de adultos ao sistema de apoio de implantação de políticas de saúde o SAIPES utilizando o aditivo encaminhado pelo Ministério no dia 26 do 5 o município de Barbacena cadastrou a proposta do SAIPES sendo a mesma rejeitada pelo Ministério da Saúde com os seguintes apontamentos documentos enviados sem assinatura do gestor local atestando que o estabelecimento está de acordo com a legislação vigente o estabelecimento não possui médico intensivista sem enfermeiros intensivistas sem fisioterapeutas sem relatórios sem registro no CNES claro a unidade não está funcionando por que o gestor não assinou por causa da questão sanitária da questão do projeto arquitetônico a ausência do relatório da vigilância sanitária descrevendo a visita a unidade a ser habilitada e atestado que de acordo com a legislação vigente e aí tem um ponto que é importante aqui no dia 19 do 6 a coordenação da vigilância sanitária de Barbacena recebeu um ofício 27 de 2023 da Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena informando que o hospital não possui projeto arquitetônico aprovado conforme PT emitido em 23 de abril de 2023 e que não tem informações sobre a resposta sanando as inconformidades apresentadas e as adequações pertinentes a informação que eu tenho que foi apresentada aí está escrito também cabe informar ainda que a partida inicial para a inspeção sanitária depende da aprovação do projeto arquitetônico atualmente o projeto arquitetônico está em análise da diretoria da vigilância sem estrutura física da superintendência regional de saúde do nível central da SES o projeto arquitetônico foi tramitado para a superintendência regional de saúde no nível central em 31 de julho nós estamos em novembro novembro conforme a guia de tramitação número 73366292 sendo 60 dias a partir dessa data o prazo legal de conclusão de análise a informação eu não tenho informação se realmente foi aprovado então pessoal para eu concluir presidente eu gostaria de deixar duas perguntas apresentar um vídeo e pedir informações sobre essa situação de como está na SES a aprovação desse projeto arquitetônico quais foram os critérios da justificativa de habilitação desse leito na pandemia e por que não pode ser habilitado agora e aprovado com ressalva para tentar avançar esse ponto e tem mais duas perguntas bússolas há uma previsão de reabertura dos 10 leitos de UTI do hospital da policlínica de Barbacena e a segunda há previsão de aplicação do número de leitos de UTI para Barbacena para a macro região de Barbacena com toda a justificativa dos óbitos porque a gente consegue ver aqui que a maioria dos óbitos não são de alta complexidade como neurocirurgias cardiologias eles são mais dos cuidados clínicos que poderiam ser evitados então nós vamos colocar um vídeo aqui para mostrar a estrutura do CTI para vocês verem e eu convido a vocês a conhecer alguns hospitais que estão funcionando com a UTI sem alvará aprovado então há dois pesos e duas medidas nesse cenário do nosso estado vamos colocar o vídeo obrigado a todos parece que o vídeo não está entrando adiantando o a a a a a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A questão da policlínica Vamos aqui Ver o seguinte Essa semana passada O secretário de Assistência à Saúde Do Ministério, o Elvesio Estava falando sobre a questão Uma outra questão de Barbacena Quer dizer Como é Murosa essa questão Da aprovação e das diligências Então Tem muito tempo Que eu já fui lá no hospital do Ibiapaba Eles me mostraram lá A obra feita E precisava de um milhão Naquele tempo para equipamento E Não conseguiam isso E também A questão De um acelerador linear Que era para Barbacena Da Vária E que Isso Vai e volta Vai e volta Falta isso aqui Vigilância E no final O Elvesio falou Eles fizeram as diligências O pessoal foi lá E cumpriu as diligências Aí Pediram O Ministério pegou E pediu mais diligência Mais diligência Aí A pessoa que estava Para analisar Esse novo pedido Ela tirou férias Aí foram Trinta dias Mais o tempo de olhar Resultado O Elvesio falou Não tem jeito Não dá para esperar mais O aparelho vai ficar velho Não vai adiantar Se a gente não conseguir Realmente resolver Parece que passou até Por cima do técnico Mas é muito pouca gente Que tem coragem De botar A assinatura dele Daquilo que está na norma Com a palavra Nosso deputado Bom dia a todos Obrigado presidente Bom dia a todos Cumprimento aqui Todos os membros da comissão Na pessoa do presidente A Arley É uma pessoa preparadíssima Que há muitos e muitos anos Está aqui nessa assembleia Nesse parlamento Defendendo a saúde De todos os Estados Unidos Gerais Aproveito E cumprimentar Todos os demais membros Inclusive aqui O deputado Leleco Aqui também presente Que tem feito Um trabalho fantástico Aumentando o nível Dessa comissão Inclusive fazendo Essas visitas Que durante muito tempo Ficaram paradas Devido à pandemia No interior Para ver de perto O que está acontecendo Nos municípios Para ver de perto A realidade Isso agrega muito Isso aproxima das pessoas Isso faz com que o parlamentar Tenha um conhecimento De fato O que está acontecendo Cumprimento Todos os presentes Renato Vou ser bem breve Nos cumprimentos Para não tomar muito tempo Claudinei Está aqui Claudinei Representando Toda a rede Barbacena FEMIG Presidente da Câmara Um amigo Professor Newton O Otávio Estou aqui presente Tive o prazer De estar com o Otávio E toda Essa equipe maravilhosa Da Policlínica Lá em Loco Numa visita técnica E agradeço E cumprimento A todos Que estão aqui presentes A pessoa da Kátia Silene Uma amiga Clemilson Está aqui também Faz um trabalho Muito bonito De cobrança A Kátia E diversas outras pessoas A gente vê Com muito gosto O carinho E o amor Que essas pessoas Como a Kátia Tem com a Policlínica Com a saúde De Barbacena Estendo meus cumprimentos Também A todos os vereadores Presentes Está aqui o vereador Rosenberg Está aqui o vereador Glauber Também representando O município A Câmara Juntamente com o presidente Marcelo Henrique De Oliveira Ferreira Denilson Hermes Da Cunha Enfim Todos que estão aqui Meus conterrâneos Principalmente Ser muito breve O nosso amigo Está aqui também Um abraço para o seu pai Doutor Celso Um abração para ele Mas dizer Pessoal Que Barbacena Hoje enfrenta Um problema muito grave Não só a Policlínica A saúde de Barbacena Enfrenta um problema Muito grave E eu tenho acompanhado Muito de perto Nos últimos anos Juntamente com O próprio prefeito Com a Câmara Municipal Nós fizemos uma reunião Que envolveu Os quatro hospitais E o Claudinei Não esteve presente Mas foi muito bem representado Pelo Bruno Isso E a gente iniciou Essa discussão O que eu tenho a dizer Pessoal Muito breve É que o governo Está em falta Com Barbacena Mas está muito Em falta Com Barbacena Por quê? Vamos lá Estive lá presencialmente Com o Otávio E toda a equipe São dez leitos Muito importantes De UTI Tudo bem Que existe sim Ali Algumas adequações Que poderiam Deveriam ser feitas Para que a vigilância Sanitária Desse os 100% Mas o que importa mais? Às vezes um detalhe Ou outro Que não está lá no 100% Está no 99% Às vezes E dez leitos de UTI fechados Isso é um absurdo Então assim Eu me expus dessa forma Me expus com o secretário Até no próprio dia da reunião Coloquei ele no telefone A gente conseguiu cobrar Enfim A minha última cobrança Vamos dizer Mais enfática Foi essa semana Com o secretário Exigindo dele Uma presença Não da equipe técnica De vistoria Mas dele Pessoalmente em loco E se possível Junto com Todos os deputados Que gostarem E puderem participar Porque eu não acredito mais Nessas respostas De A vistoria Vai tentar adequar Não cabe mais Foi muito bem dito Aqui pelo próprio presidente Pelo Lucas Lasmar Os equipamentos vão ficar velhos Se a gente ficar postergando Então contem comigo Essa luta também é nossa Foi muito bom Ter ido em loco E ver de perto O absurdo Porque às vezes As notícias chegam Ah, são dez leitos impecáveis De UTI Prontos para funcionar Mas será que é verdade? Será que são dez leitos mesmo Impecáveis para funcionar? Por uma pequena adequação ali Não estão funcionando A gente nem acredita Então quando a gente vai Pessoalmente e vê De fato O que está acontecendo Nos deixa estar recido Então contem comigo Quem está errado Na minha visão É o governo Por quê? Se o governo Não quer liberar Por parte da vistoria Então que ele ajude O hospital A fazer as adequações A policlínica Não tem condição De Quantas Durante a pandemia E foi muito bem dita A questão das mortes Que às vezes hoje Essas mortes Das 334 pessoas Muito bem dito Pela faixa ali Às vezes estão maiores Do que aconteceu na pandemia Na pandemia Foi flexibilizada Várias questões Para as pessoas Não morrerem Por que agora Não pode flexibilizar E gente Ali Ao meu ver Pelo menos pelo que me foi apresentado Não é uma coisa tão preocupante Aquela questão da rampa E as outras questões Ali que precisariam ser adequadas É muito Às vezes Não sei O governo Tem que ter mecanismos De forma paliativa Permitir pelo menos Ali Usar até a adequação E que ele colabore Com a adequação Mas ele está construindo Uma UBS Numa cidade do zero Mas não ajuda a policlínica A resolver um problema Com 10 leitos já prontos Então contem comigo Estou aqui para cobrar Para exigir E nós estamos No limite Assim como vocês Nós também estamos no limite No sentido de exigir Do governo Para que isso seja solucionado O mais rápido possível Então contem comigo Policlínica E os demais hospitais Acredito que agora Eu sei que o tema aqui Ele abrange todos os leitos Do TI A saúde Para a bacena como um todo Mas nós estamos um pouco Mais focados aqui Na situação da policlínica Então eu vou deixar Para falar Em outro momento Dos outros hospitais Mas a gente tem conseguido Ajudar bastante E estou ciente Acompanhando muito de perto Os problemas Que não são poucos Então contem comigo Muito obrigado Pessoal Por me ouvirem Obrigado presidente Obrigado Orgal Inclusive pelo desabafo Gostaria de dizer Só presidente Esqueci de cumprimentar A nossa mais nova secretária Primeira vez que nós estamos Tendo esse contato Mais presencial Já no Agora depois que assumiu Secretaria Parabéns Espero que você tenha sucesso No seu trabalho E não vai ser uma missão fácil Como se é fácil de perceber Mas conte comigo Para tudo que eu puder ajudar Obrigado Nós temos que analisar Por todos os vieses Eu acho que às vezes A minha opinião Pelo que eu já vivi Tenho vivido Felizmente Deus tem me dado A chance de viver bem Estou com meus 69 anos E o Júlio Filho do Amarilho Ele estava como diretor clínico Lá do hospital Ibiapaba E lá precisava de fazer Algumas alterações Que a vigilância sanitária Estava botando alguns problemas Na questão da oncologia E aí ele chegou para mim E falou Arlen Eu acho que com uns 250 mil reais Eu consigo Só que eu não tenho De onde tirar Eu peguei e mandei uma emenda Para o hospital Ibiapaba De 300 mil reais E aí eles corrigiram As falhas que tinha Na questão Da vigilância sanitária Porque às vezes Você chega para o secretário Fala Secretária A vigilância sanitária Não está ok Mas você assina aí para nós Na hora que o Ministério Público Vem e bota para quebrar Em cima dela Quantos ficam perto Então é muito difícil Que a pessoa Que tem a obrigação De assinar E que está ali Preparado Na lei Aquilo ali Então falta alguma coisa Quanto custa Quer dizer O deputado pega Bota uma emenda ali E resolve Por exemplo Está sendo montada Uma oncologia Foi feito um novo NACOM Lá em Janaúba Aí precisava De 700 mil reais Para poder organizar E adequar a construção lá Nós pegamos uma emenda Botamos 700 mil reais Eles estão adequando Eu acho que dia 26 de setembro Eu já posso pedir A vigilância sanitária Para poder ir lá Então não pode A gente tem que ir Com muita Ah, emoção Só Vamos resolver Está morrendo Mas é o seguinte A pessoa Que o engenheiro A pessoa O técnico Chegar e falar assim Não Eu vou descumprir a lei E vou assinar aqui Também é doído Um negócio desse Com a palavra O nosso Diretor-geral Da Policlínica Otávio Augusto Bom dia a todos Sou Otávio Vieira Estou como diretor-geral Do Hospital Policlínico De Barbacena Uma instituição De 89 anos Que faz O seu atendimento Aos mais carentes Tem essa história Nós somos 99% SUS Nós não temos a característica De atendimento particular E convênio Fomos referência Na COVID Na luta Contra Contra O COVID Pelo período Todo Da pandemia Todos os nossos Serviços Foram paralisados Para atender A população Com isso Nós tivemos A oportunidade De Construir Esse CTI Dentro Das normas Vigentes Sanitárias Com isso Nós tivemos O alvará sanitário Liberado Para fazer Os atendimentos Esse alvará Foi emitido Pela Secretaria Municipal de Saúde Junto com A Secretaria De Estado De Saúde Funcionamos Durante a pandemia Atendemos Salvamos Mais de 3.800 vidas Atendemos A macro região Os 800 mil Habitantes Que foram Atendidos Naquela Unidade hospitalar Hoje nós estamos Com O CTI Fechado Há um ano E seis meses Sem poder Salvar vidas E Uma coisa Que eu faço Uma reflexão Deputado Eu queria Agradecer Aqui a todos Pela oportunidade De estarmos Mostrando O que a gente Pode Fazer de diferente Para a população Da nossa região E buscar O atendimento Para quem mais Precisa Porque A população Carente Que não tem Conhecidos Que não tem Influência Está morrendo Na fila Então nós Precisamos Precisamos Sim Precisamos Olhar Diferente Para a Policlínica Nós assumimos A direção Em junho Nos deparamos Com a situação Degradante Da instituição Reabrir Reabrir o CTI E nos deparamos Com essa situação Da vigilância Das normas Da vigilância Sanitária Em um momento Que nós tivemos Junto com o Estado Em uma reunião Feita pelo Superintendente Da nossa região Conseguimos Convencer Mas o município A antiga gestão De saúde Entendeu Que não seria Viável Juridicamente Dar prosseguimento Novo Ará Sendo que Nós propusemos O senhor Deputado Falou E foi muito bem Deputado Ardo Falou A questão Da legalidade Nós propusemos Até fazer um TAC Junto ao Ministério Público Para assegurar O secretário Antigo E junto Com a sua equipe Para assegurar Juridicamente Que a gente Iria buscar Recursos Para fazer A adequação E com isso Não foi aceito Pela antiga gestão Com a mudança Da gestão Hoje A secretária Sinara Ela tem Uma abertura De diálogo Mais favorável A situação A situação Da população E Dentro desse processo Nós tivemos Um encontro Na comemoração Da regional De São João Del Rey Junto com O superintendente O Renato E ele De uma forma Informal Nos orientou Que se a gente Desse entrada No projeto arquitetônico E com o protocolo A gente conseguiria Dar andamento Na inspeção Da vigilância sanitária Fizemos o projeto Entramos com Com o Com o Projeto Na vigilância Fizemos todo o processo Para a abertura Do CTI Com equipe Contratada Equipe médica Contratada Toda a estrutura Que baseava Que baseia As normas Da vigilância sanitária Para fazerem A vigilância Para fazer a inspeção Da vigilância sanitária Fizemos o evento Infelizmente O Estado Não participou Do evento Foi convidado Mais uma vez Negligenciando As vidas Que estão sendo Perdidas Na nossa região Infelizmente Também O O Município Ele não Se manifestou No momento Mas Entendemos Que o futuro Pode ser mais Promissor Nós precisamos Juntar forças Quando a Sinara Assumiu A gestão Ela falou Uma palavra Certa Que é Força de vontade Se a gente Não tiver Força de vontade Na saúde A gente Não move Nada Não move Nada Com isso Não houve A inspeção Sanitária E nós Não sabemos Nem Qual que é Como se diz O relatório Da inspeção Não tivemos O relatório Da inspeção Não é para saber O que a gente Poderia consertar Ou buscar recursos Isso dificultou Cada vez mais Aí nós tivemos Que descontratar Mandar as pessoas Embora Os médicos Realmente A gente deixou Eles ir embora Porque não tem jeito Seis meses Sem Funcionamento Mas seis meses E com isso Nós viemos aqui Pleitear Junto a essa Comissão Que nos ajude Mesmo Nos ajude A que a gente Possa abrir Os leis de CTI Muito obrigado Agradeço a todos Agradeço a você E acho que já vamos Dando os encaminhamentos Eu quero colocar aqui Nós vamos agora Marcar Pedir ao pessoal Para marcar Em torno de três minutos Para a gente Ser conciso Nas definições E Eu tenho aqui Um e-mail Do Chefe do Cal Saúde O promotor Procurador Luciano Moreira de Oliveira Que não poderia Estar aqui hoje Presidente Eu solicito Caro Otávio O seguinte O senhor Favor Se for possível Mandar Um ofício Para a presidência Dessa comissão Para que a gente Possa fazer uma intervenção Junto ao compor Do Ministério Público Aqui em Belo Horizonte E listando quais seriam As pessoas Que poderiam participar Então participaria O Estado A Vigilância Sanitária Do Estado A Secretária A Câmara Todo mundo O que quiser Aí vem todo mundo Numa reunião E ali a gente Tenta resolver E sai mais ou menos Esse taque Colocado Os deputados também Podem participar Porque aí podem Inclusive Assumir alguns compromissos Não, eu vou botar Quanto é que custa Para corrigir isso aqui Custa 100 mil reais 200 mil reais Eu boto uma emenda ali Vamos dividir entre alguns Alguma coisa assim Então se o senhor Aceitar Essa proposta Eu tenho resolvido Muitos casos Lá no compor Do Ministério Público Seria interessante Mandar esse ofício E conversar lá O senhor E a Secretária de Saúde Conversar lá com o promotor de lá Que eles não marcam nada aqui Sem o promotor de lá Estar Consciente Eu acho que A gente tem resolvido Bastante coisa Aí dessa maneira Se o senhor aceitar Pode mandar Que a gente Se empenhará também Em ir para a solução O problema Acho que todos nós Estamos sabendo Qual é Grave demais Obrigado Betão Obrigado Presidente Vou procurar Cumprir Aí os minutos Destinados a nós Eu queria cumprimentar Todas as pessoas Vereadores Secretários Todos os deputados Estão presentes aqui Deputado Hoje estive presente Lá na Policlínica De Barbacena Presidente Alen Santiago Eu não sou da área da saúde Não sou médico Eu sou professor de geografia Então Estou isento aqui Para falar Já convivi Na UTI Já passei um dia Como paciente Numa UTI Mas é visível Muito visível Quando eu fui Fazer a visita Na Policlínica Que as UTIs Elas estão Bem equipadas Demonstra ali Uma capacidade De gerência E do E também Do zelo Dos trabalhadores Das trabalhadoras Da Policlínica É uma Um Quadro Um conjunto De leitos Extremamente equipados Presidente Eu realmente Não consigo entender Esse Zelo Gigantesco Da vigilância sanitária Com pessoas Morrendo Por não poder Utilizar Aquelas Aqueles leitos Aquelas UTIs É impossível Acreditar No negócio Espero que Realmente Não tenha Problemas Políticos Interferências Políticas Nessa Situação Eu mesmo Acabei De enviar Uma emenda Para A Policlínica Que vai Poder adquirir Um Arco Cirúrgico Para complementar Ali A Possibilidade Do atendimento Para a população Ali do Campo das Vertentes Então Presidente Convido Não sei se o senhor Já teve a oportunidade De visitar O senhor Como médico Ainda não Fazer uma visita A Policlínica Para o senhor Poder ver ali A excelência Do material Do maquinário Que existe Ali na Policlínica E também A dedicação Das pessoas Que lá Trabalham Então Estou ansioso Aqui Para poder Ouvir a resposta Do nosso Superintendente Isso Não Sobre Essa demora Obrigado Presidente Obrigado Betão Com a palavra Só um minutinho Presidente Muito obrigado Eu vou ter que voltar Para as comissões Eu vou ter uma reunião Com o presidente Agora Só agradecer a todos Obrigado Deputado O deputado Lucas Lasmar Que Além do cuidado E zelo Que tem tido Tem feito Apresentações Que nos permitem Além da própria imagem Do hospital Policlínica Demonstrar aqui O que a gente Precisa ficar falando E falando Todos os deputados Que estão aqui Estiveram no hospital Policlínica Assim como em outras Demandas Na própria luta Da FEMIG Todos nós estamos Empenhados Aqui E também Destacar a presença Do secretário Euvércio Que representa O governo Lula Junto a ministra Nízia Que faz questão Dos atendimentos Na segunda passada Estivemos Eu e Padre João Com ele Tratando Exatamente Deste E de outros Problemas gravíssimos Que esta macro Aqui conforme Apresentada Pelo deputado Lucas Lasmar Quero destacar O problema Da hemodiálise Em conselheiro Lafayette Nós tentamos Aqui ajudar Deputado Arlen Com as poltronas E o portfólio Do Estado Não permite Mas quem vai lá E vê o tratamento Na hora da hemodiálise Com a poltrona Com os parafusos Enferrujados Quebrados E as pessoas ali Durante horas No tratamento Então a gente vai vendo Que se somam Questões muito graves E claro que nós Estamos responsabilizando O Estado E é por isso Que os deputados Que são de base Tem aqui o dever De dar encaminhamento E claro que nós Estamos tratando De uma questão Que está hoje Na mão Do governo Zema E é esta relação Que está sendo discutida Aqui por todos Sem milindre De utilizar Nenhuma palavra Não há ninguém Aqui que discordou No entanto É insustentável Uma situação De sair Aqui num debate Com o poder Legislativo Estadual Com a presença De pessoas De competência Secretária Todos os vereadores Aqui os trabalhadores Aqueles que estão Também nesta luta Num sentido Da gente Não convergir Para um atendimento Imediato Para a abertura Desses leitos É grave É grave Ver um Brasil Que permitiu Abrir todos os leitos Na tentativa De salvar as vidas E as pessoas Agora passarem Por uma vitrine Lembrando que a vida Está se esvaindo E não poder Deitar Num leito Para poder Ter a dignidade De fenecer Porque aqui Existe esse outro Importante Sentimento humano Que é de poder Morrer com dignidade Porque além das mortes Que poderiam ter sido Evitadas A dignidade Da hora Da passagem Então é gravíssimo Nós nos somamos Tanto eu quanto Padre João Nós estamos aqui Ouvindo o Betão A atuação do Dorgal Do próprio Lucas Do Arlen Eu não acho Que é plausível A gente sair daqui Com mais uma reunião Marcada Eu acho Que aqui é o lugar Daqueles que apoiam Este governo Dizerem para ele Alto e bom tom Que funcione E que comece A funcionar E que de imediato A gente saia daqui Com esta reivindicação Justa Da abertura Desses leitos Eu não vejo aqui A usurpação de poder Mas eu vejo aqui A legitimidade Que a Assembleia Legislativa Tem De convocar o secretário E não convidar Para que ele possa Dar cabo dessa notícia Seja sabendo O que há na CIB O que há também Com a Vigilância Sanitária E fazer o papel De secretário De Estado De Saúde Nesse Estado Então Que a Policlínica Tenha Pelo menos Até dezembro Esta resposta De que vai poder Oferecer a dignidade Do tratamento Aqueles E aquelas Que esperam Por esses leitos abertos Obrigado deputado Quero parabenizar O Lucas Aqui pela sua apresentação Mas mais que ele O povo Que tem coragem Que vem aqui Ter que se deslocar Para Barbacena Correr no risco De não ter vida Porque a 040 É o outro perigo Que as pessoas têm E quanto vem aqui Salvar a vida Em nome do Hospital Policlínica E do povo de Barbacena Muito obrigado Estamos aqui Para não somar Com a palavra O presidente da Câmara Nilton César de Almeida Falando em nome da Câmara Cumprimento O deputado Arley O deputado Dorgal Que esteve presente Porém Teve um outro compromisso Em outra Audiência pública Em outra reunião Da Assembleia O deputado O deputado Lucas Lasmar Que esteve em Barbacena E visitou A Policlínica O deputado Betão Que da mesma forma Esteve no hospital O deputado Bim da Ambulância O deputado Leleco Enfim Toda a população Os colaboradores Do Imaip Que estão De mãos dadas Nesta causa Que é uma causa nobre Para o município De Barbacena A secretária de Saúde A Sinara Que assumiu Aproximadamente 45 dias E Está buscando Um trabalho Na solução Dos problemas Relacionados A saúde De Barbacena Claudinei Do Complexo Hospitalar Da Femig O Bruno O Renato Que representa O secretário de Saúde Fábio Bacheretti O Otávio Que é o diretor Do hospital Imaip Que Informou A Câmara Municipal A respeito Da situação Da Policlínica E a Câmara Municipal De Pronto Ela Abraçou A causa Do Imaip Que é uma causa De toda a população Barbacenense Então acho que Todos os vereadores Eles estiveram Presentes Na Policlínica E também Junto ao Conselho Municipal De Saúde Junto à Secretaria De Saúde Vem fazendo Um trabalho Para que esse serviço Seja restabelecido Do município Do município De Barbacena Então isso tem que ficar Bem claro Que em momento nenhum A Câmara Municipal Ela se furtou A sua responsabilidade Eu pessoalmente Estou participando De todas as reuniões Do conselho Acompanhando Todo esse andamento No conselho Municipal De Saúde Porque é muito importante Também a gente Citar o conselho Municipal De Saúde Que ele tem o conhecimento Ele É Um Dos Atores Principais Na questão Que envolve A saúde Do município De Barbacena Agradecer ao vereador Glauber O vereador Berguinho Que se disponibilizaram Estar aqui hoje E Uma das dificuldades Foi o relatório Que foi apresentado Em relação Ao projeto De infraestrutura Que foi apresentado A Secretaria Estadual De Saúde A SES Então ali Foi apontado Várias Inconsistências Que a instituição No caso A policlínica Ela não tem condições De resolver Com seus próprios recursos Com seu próprio esforço Então diante da situação A Câmara Municipal Ela mobilizou E provocou Uma reunião Junto ao executivo Envolvendo A Secretaria De Estado Essa reunião Aconteceu No gabinete Do prefeito E essa reunião Foi feita Algumas tratativas No sentido De resolver Essa situação Estou terminando Presidente Eu sei que eu tenho Três minutos Então diante Dessa tratativa Tem que se buscar Uma solução Com relação A questão Da infraestrutura Que hoje É o que dificulta A reabertura Dos leitos Pelos andamentos Que foram feitos Junto ao Conselho Municipal Junto ao Poder Executivo Junto ao Estado Então nós entendemos Que o caminho É este mesmo De buscar Uma adequação Por quê? Porque durante a pandemia O hospital O hospital atendeu O município E região E o hospital Ele fez um esforço Para atender Ele mudou O seu foco De atendimento Para atender O COVID E devido a essa mudança Ele não conseguiu Voltar A sua referência De atendimento Ao seu foco Devido a isso Ele perdeu recursos E devido A esse movimento Que o hospital Fez Durante o COVID E a perca Dos recursos O que acontece? Ele entrou em crise Porque até a COVID Isso tem que ficar claro Que o hospital Ele era viável E ele prestava Um serviço De excelência Para o município De porta aberta No atendimento Ao SUS A partir das 17 horas Até as 7 horas Da manhã E aos finais de semana Que era o atendimento Primário Aquele primeiro atendimento Que é feito No atendimento Verde, amarelo E azul Então o hospital Ele mudou O seu foco Aí o que acontece? Depois do COVID Não retomou A prestação Desse serviço E infelizmente O hospital Está na situação Financeira Crítica Devido a essa questão Então eu falei isso Em todas as reuniões Que eu participei Eu acho que Todos os gestores De saúde Tanto a nível Municipal A nível estadual A nível federal Eles têm Uma responsabilidade De buscar uma solução Para o hospital Policlínica Porque foi falado Aqui Ele salvou Mais de três vidas Foi a porta De entrada Da COVID-19 No período Da COVID-19 E fez isso Com excelência O hospital Policlínica Ele merece Um reconhecimento De louvor Pelo serviço Que ele prestou Durante a COVID-19 Isso tem que ficar claro E nós levamos Essa questão Até o Ministério Público O doutor Luiz Paulo Presidente Ele está disponível O nosso promotor E ele está acompanhando Todo esse processo Que está acontecendo Eu conversei com ele Pessoalmente Várias vezes E ele participou Efetivamente De todo esse processo Na questão do município A Câmara Municipal Ela mobilizou Junto ao prefeito E o que o prefeito Colocou para nós É o seguinte Que na questão Que na questão Dos recursos financeiros O município Tem recursos financeiros Para poder aportar Junto A policlínica Que é a questão Que ele Só vai aportar Esse recurso Dentro da legalidade Dentro Na hora que estiver Todos os Andamentos Jurídicos Corretos Então eu vejo Que realmente A comissão Ela está caminhando De uma maneira Correta A proposta do presidente Eu creio Que essa questão Do TAC De buscar Esse andamento Talvez nesse primeiro momento Otávio Seja a melhor solução Isso foi proposto Pelo hospital Que eu acho Que daria uma segurança Jurídica Para os gestores E o Estado Ele Ter um entendimento Nessa questão Do funcionamento Do hospital E na abertura Dos leitos Que é de suma importância Para o município De Barbacena E o que eu queria Deixar Claro também Que não é só A questão Dos leitos Nós temos que olhar As outras questões Dos outros atendimentos Que o hospital Faz também Que são As cirurgias Eletivas A secretária Sabe muito bem disso Que é um gargalo Muito grande Hoje Do nosso município E o hospital Policlínica Ele está preparado E ele Presta esse serviço E ele depende De fazer Essa articulação Junto aos órgãos Para que ele Possa prestar O serviço Tanto na questão Dos leitos CTI E também Na prestação De serviços De cirurgias Eletivas Junto ao município De Barbacena E a nossa macro região O poder legislativo Do município De Barbacena Ele está Atento E participando Efetivamente Todo esse processo Obrigado Nós Aqui eu ouvi falar Que Para corrigir Em uma palavra Quanto fica Para fazer A intervenção Necessária Rodrigo Otávio Então deputado De acordo Com a arquitetura Da SES Nós já estimamos Mais ou menos Uns nove milhões De reais Para corrigir Isso É Um outro hospital É um outro hospital Bom Então Nós já colocamos Aqui E Essa questão Vamos Ouvir O pessoal Do Cosense E depois A SES Mas Eu acredito Que o O Ministério Público Se tiver Para poder fazer O CTI Porque eu não acredito Também Que uma pessoa Da Vigilância Sanitária Vai dar um alvará Para poder fazer Uma coisa Que está de acordo E não está de acordo Com a lei Eu acredito Que alguém Vai assinar Isso aí Quer dizer É pedir O absurdo Para uma funcionária Que ganha dois, três, quatro mil reais Para ela assinar Ali Para depois Na hora que vier o processo Não tem ninguém perto dela Então Se entrar Com esse pedido Do compor Certo Se entrar Com esse pedido Do compor Vai ser decidido No Ministério Público Aqui em cima E aí Cada um fala o que tem E normalmente As coisas têm saído lá Presidente Para a ordem Uma palavra Deputado Lucas Presidente Para apoiar a sua fala Que ela é muito rica Nesse momento Tão importante Eu gostaria De elencar Aqui alguns pontos Que foi elencado Pelo hospital Que é as maiores barreiras Para habilitação E pegar O alvará sanitário E não se assustem Nós estamos falando De 334 mortos Em 2023 Somente Mês passado A média Que nós temos Informação Que são 40 mortos Aí vamos para os itens Inadequação Constatada Especificação De trilhos Suspensos Da porta De correr Dimensionamento Completo Das rampas Incluindo Largura E comprimento Devendo ser Previsto Caso de existência De 10 níveis Superior a 2 cm É um ponto Que foi rejeitado Deputado Lucas Deixa eu te interromper Aqui Mas é o seguinte Essas questões Que estão aí Provavelmente os técnicos Pegaram isso na lei Na lei Então está na lei Quer dizer Quem é que pode Obrigar um funcionário A assinar alguma coisa Aquela janela ali Tinha que ter 70 cm Ela tem 60 cm Está na lei Como é que faz? O técnico vai assinar? Não enxergo isso Então eu acredito Que nós temos que Ao invés de ficar Batendo boca Isso aqui é o problema Aquele é o problema A culpada é de quem? A culpada é de quem? O que nós temos que fazer? Fazer Se o Otávio quiser E a secretária Lá O pessoal Chamar Uma reunião No compor Onde todo mundo Vai sentar lá Com o Ministério Público E vai sair de lá Com uma definição Ou não Ou não Pode até não sair Mas se todo mundo For bem intencionado Não tem jeito Mas Só para eu Concluir Para mostrar os itens aqui Para vocês verem Outro item Previsão de proporcionamento Proporcionalidade legal Entre os números De funcionários de turno E peças sanitárias Lavatório Bacias Sanitário E chuveiro Previsão de patamar De mudança De direção da rampa Que comunica Entre o setor de imagem E o restante do estabelecimento Separação das unidades De atendimento ambulatorial E urgência e emergência Aqui Com toda sinceridade Nós vamos entrar Num critério De que a rampa Tem mais de dois centímetros Do que a gente vê Essa morte Desses 384 pessoas O MP tem que entrar Nessa situação Pelo amor de Deus Então nós vamos aceitar As mortes Porque elas Não doem ninguém Mas a janela O trilho de correr É mais importante Então O que eu vejo É o seguinte É a ação judicial Para É desproporcional É desproporcional A situação dessa Critérios básicos Mínimos É o seguinte Tem leito Tem respirador Tem tudo A rampa consegue andar Ah não Dois centímetros Ah então tá bom O médico O enfermeiro O paciente Vai morrer Por causa do degrau Então É essa situação Que nós temos que debater E levar para o Ministério Público Falar assim Pelo amor de Deus Vamos aprovar Um projeto de lei aqui Que se houver Negligência Da estrutura Alguém vai preso Todo mundo vai assinar Isso aqui Então Saúde Pública Não é Secretaria da Fazenda Que mexe só com papel Não Então Eu acho que esses itens aqui Gente É o que dificulta lá Fazendo obra de nove milhões de reais Por quê? Para mexer numa rampa Por causa de declínio Tem que mexer na obra inteira Aí é brincadeira O negócio Pela ordem? Pela ordem? Não Só fazer um Não senhor Com a palavra o diretor do Cosses Bom dia presidente Bom dia A todos os demais da mesa Cumprimentar a todos aqui Participantes Também vou ser breve na fala Presidente O Cosses não tem medido esforços Tem buscado todas as alternativas Todas as portas possíveis Para contribuir Com a retomada do atendimento Dos leitos de CTI Na Policlínica em Barbacena A gente tem discutido Na nossa superintendência Lá junto com o superintendente Renato Junto com a equipe técnica Buscando entender melhor Essa questão da vigilância sanitária Como bem mencionado pelo senhor A gente sabe das dificuldades Das regras impostas pela lei Então assim É impossível a gente pensar Que um profissional Que um fiscal sanitário Que um coordenador de uma vigilância sanitária Vai sobrepor a lei Então ele não vai Não vai ter condições de fazer isso A gente sabe também Que o relatório lido Mencionado ali pelo deputado É importante a gente ver alguns detalhes A gente tem algumas brechas Na lei Que menciona o prédio Ser construído há mais de 80 anos Então a gente tem algumas brechas Que a vigilância sanitária Pode estar reavendo isso Mas eu acho importante A gente ressaltar que A gente não pode ficar só nessas reuniões Que vem acontecendo Aconteceu no território Aconteceu na região Agora está acontecendo a nível estadual E a gente não achar alternativa Se não pode, não pode Eu acho que tem que pôr um ponto final Se pode, o que tem que ser feito? Eu acredito que Pelo valor mencionado pelo Otávio A gente já sabe A gente vem discutindo isso muito lá É quase inviável pensar Que vai ter esse direcionamento de recursos para lá Para reforma e reestruturação do prédio Então, assim Eu vejo que existem condições Sou leigo na parte técnica Para falar sobre isso Mas eu acho que Como foi mencionado várias vezes O hospital funciona Ele tem a rotina dele de trabalho Ele salvou muitas vidas na pandemia Os leitos de Covid funcionaram Atendendo super bem Então, assim Eu acho que a gente tem que buscar Uma alternativa junto ao Estado Junto ao doutor Fábio Junto à equipe técnica De achar um meio De ir adequando Mas eu acho que a gente não pode pensar Que os leitos vão ficar lá fechados E muitas vidas sendo perdidas E não tem jeito de a gente recuperar a vida Reestruturar Reformar o hospital Isso a gente consegue fazer a longo prazo Mas recuperar a vida perdida A gente não consegue Então, assim Que a gente pense nessa alternativa De colocar o hospital funcionar Dentro da segurança Pela vigilância sanitária E que a gente vá fazendo as adequações Junto com emendas parlamentares Com recurso estadual Com recurso do município de Barbacena Mas eu acho que a briga Tem que ser de todos nós Muito obrigado a todos Perfeito, obrigado Renato Claudinei Claudinei ali Bom dia a todos Cumprimento o deputado Amigo de longa data Arlen Santiago Pela condução da audiência Todas as autoridades aqui presentes Pessoal do IMAIP O Bruno Enquanto meu diretor administrativo Não tem muito aqui As propostas já estão na mesa Eu ratifico aqui A fala do deputado Arlen Nós temos que sair com propostas Propositivas Realmente A população necessita Desses leitos de UTI Nós, enquanto hospital regional Nós temos lá O nosso dia a dia Temos hoje Dez leitos De UTI Temos a nossa Sala crítica Porque a unidade de urgência E emergência Do hospital regional Ela atende Não só a Barbacena Mas também toda a micro E alguns casos A macro Hoje, por exemplo Se vocês forem lá A nossa Só a sala crítica Não estou dizendo Os leitos de UTI A sala crítica Hoje está cheia Vive cheia Nós temos lá Dez pontos de atendimento Então, assim Muitos tratamentos De vários pacientes São realizados Na unidade crítica Porque não tem o leito disponível Nos outros hospitais E também Como no hospital regional Também Que pela dinâmica Do hospital A nossa ocupação É muito alta Mas eu vejo Que tem que ter União de esforços Por parte da SESP O deputado colocou Que tem que inserir O Ministério Público O nível central Do Ministério Público Para a gente poder Sair com propostas Chegar a um acordo E que atenda O território E o nosso objetivo Final é atender A população do SUS Eu acho que a proposta É essa FEMIG Enquanto prestadora De serviços 100% SUS Tem contribuído E muito Com o território Vamos continuar Contribuindo com isso É o nosso papel Dentro da nossa vocação Então eu vejo assim Tem que ter Essa soma de esforços Realmente Entre todos os entes E ratifico aqui A fala Do meu amigo Deputado Arles Santiago Quanto a necessidade De subirmos O Otávio Se concordar Com essa proposta De levarmos isso Para o Ministério Público Que podemos conduzir Um acordo Se é necessário Para resolver Essa situação É isso Enquanto FEMIG Representando aqui A presidente Renata É o nosso entendimento Muito obrigado Obrigado Com a palavra o Renato Bom dia deputado Arles Bom dia a todos Cumprimentar o senhor E cumprimentar Os membros da mesa Nossa secretária Sinara Trazer aqui A fala Enquanto representante Do doutor Fábio Ele me escalou Aqui para Para estar Trazendo os esclarecimentos Enquanto Estado Justamente por causa De toda a participação Então assim Eu enquanto superintendente Regional de Saúde Participo de todas Essas discussões A gente tem todo O processo de coordenação Regionalização macro-regional Então assim A gente acompanhou Toda essa linha do tempo Então assim Eu acredito Que eu vou conseguir Esclarecer Muitos fatos aqui Principalmente colocados Pelo deputado Lucas E também A vontade Para outras situações Eu tinha colocado Uma apresentação Ela está aí Ah sim Eu acredito Que vai economizar muito Só espera passar para a gente Aqui vai ser rapidinho Porque o deputado Ah não Agora passou O deputado Lucas Já trouxe esses dados Então assim Eu não vou detalhar Os dados Que o deputado Lucas Trouxe São os mesmos dados A gente tem aí O nosso quantitativo De leitos De UTI Na nossa macro-região Então hoje A gente tem presente Leitos Em todas As nossas Micro-regiões Porque esse dado Ele acabou Ficando desatualizado Porque ontem A gente teve A felicidade Da publicação Da portaria Que habilitou Os leitos Do hospital Bom Jesus De Congonhas Então é uma informação Que eu trago aqui Ontem Não tive tempo De colocar na apresentação Mas a gente teve Então Esse número Publicação de 10 leitos Hospital Bom Jesus De Congonhas A macro-centro-sul Ela compõe Da micro de Barbacena Edição no Del Rey De Conselho Lafayette E de Congonhas Quatro micro-regiões Então assim A gente já tem aí Uma novidade Muito boa Que já que a nossa Doa é os leitos De UTI Então é uma informação Muito importante Então trago Esse quantitativo Aí O deputado Lucas Já falou sobre isso Aqui A gente traz O quantitativo De leitos Adultos Leitos de UTI Neonatal E leitos de pediatria Eu trouxe Porque o meu entendimento Era que a gente ia falar Sobre leitos de UTI Geral na região Mas a gente Detalha isso aí E aí Eu trago um ponto Muito importante Que é A necessidade de leito E aí A gente Eu gostaria De De explicar Como é que funciona A habilitação Desses leitos Todos os processos Desses leitos Até para facilitar Deputado Arlen Nessa discussão Que essa proposição Para o Ministério Público Os leitos de terapia intensiva Eles são leitos Financiados De forma tripartite Então a gente tem Recursos do Estado Recursos do município Através dos planos operativos Da contratualização Dos municípios Fazem com Com os seus Respectivos prestadores E temos também Recursos do Ministério da Saúde Que é geralmente A fatia maior Desse recurso Quando a gente fala De leitos de UTI Então isso é um ponto Importante A gente tem Esse financiamento Tripartite Um outro ponto Importante É sobre A regra O leito de UTI Ele faz parte Da rede de urgência Emergência Do Ministério da Saúde Dentro dessa Rede de urgência Emergência A gente tem Vários componentes Dentre eles Os leitos de UTI Então a gente tem Os leitos de retaguarda Os leitos de unidade coronariana Os leitos de cuidado prolongado Então isso é regulado Pela política Nacional De urgência Emergência Nessa política Nacional Ela prevê Um fluxo De habilitação Desses leitos Isso é importante Porque o primeiro passo Para que a gente tenha Um leito habilitado Pelo Ministério da Saúde É que esse leito Conste no plano De ação Da rede de urgência Emergência A gente tem Um plano de ação Da rede de urgência Emergência Na Centro-Sul Ele iniciou No ano de 2013 No ano de 2020 Em plena pandemia A gente fez A revisão Desses leitos E aí foi onde Entrou O hospital policlínica E maternidade Também nesse plano Porque no plano anterior Não previa Então ele entrou Prevendo cinco leitos Esse plano Foi avaliado E aprovado Pelo Ministério da Saúde Há pouco tempo agora Então isso é Um fato importante Porque garante O recurso estadual Para o hospital policlínica Depois desse passo De constar no plano De ação Da rede de urgência Emergência A gente precisa Seguir o fluxo De mostrar Para o Ministério Que esse leito Ele está pronto Para funcionar E aí é onde A gente tem O fluxo De habilitação Esse primeiro fluxo Esse fluxo De habilitação Ele inicia Com o projeto Arquitetônico Que é O que a gente Discutiu aí Que foram propostos Os deputados falaram O pessoal da policlínica Falou Tudo inicia Com o projeto Arquitetônico O projeto arquitetônico Ele é Regulado Pela Anvisa Então aí O deputado Arlen Colocou também A questão legal Então assim Esse critério Que é avaliado Pela vigilância estadual Ele não é um critério Deliberado em si Estadual É uma RDC Da Anvisa Então é uma legislação Federal Então É informação importante Que a gente Se for o caso De fazer alguma alteração De legislação Alguma coisa É uma legislação De âmbito federal Que é seguido Pelos técnicos Aqui da nossa Vigilância estadual Quando avalia Esse projeto Esse projeto Ele é aprovado A gente passa Para a vistoria Que é um procedimento Mesmo burocrático De ver se tem a janela Aí a gente vai para a inspeção Depois dessa inspeção Fica o estabelecimento Liberado Para equipar Contratar equipe Desenhar fluxo Criar protocolos Fazer todos os procedimentos E aí vem a vigilância municipal Com a liberação Do alvará Então O que a gente tem Especificamente Em relação Ao hospital policlínica É que ele está No primeiro passo Do processo Que é A submissão Do projeto arquitetônico E aqui O deputado Lucas Já aproveitando Para responder Um dos seus questionamentos Por que esse hospital Funcionou na pandemia E por que ele não funciona agora Quando a gente Estava no cenário De pandemia A gente teve Essa legislação Que eu citei Da vigilância sanitária Legislação da Anvisa Flexibilizada Justamente No ponto De projeto arquitetônico A gente submetia Os pleitos Ao Ministério da Saúde E ele não avaliava Projeto arquitetônico Fim Dada a pandemia Essa lei Retornou Aos dados Anteriores Então Hoje O Ministério da Saúde Ele não avalia Propostas Que não estejam Com projeto arquitetônico Aprovado Então Já responde assim Por que A regra era uma Na pandemia E a regra É outra agora É o que a gente tem E aí Como o deputado Arlen falou É a regra E a gente Os técnicos Estaduais Seguem a regra Esse documento Que você leu Que eu elaborei Com a linha do tempo Ele Ele pega Duas situações Ele pega A pandemia Que a gente tentou Fazer a habilitação Desses leitos Lá da Policlínica Durante a pandemia E a gente Não conseguiu Por alguns critérios Especificamente Do Estado E do Ministério da Saúde A gente teve Quando o fim A pandemia O Ministério Disponibilizou 590 leitos Para o Estado De Minas Gerais Mais uma vez Uma regra federal E o Estado Junto com o Cosenes Fez a distribuição Desses leitos A gente Submeteu o processo Do IMAIP Nesses leitos E a gente Teve um parecer Porque ele não faz Parte da Política do Valora Porque também Não tem critérios Para entrar na Política do Valora Então assim Eu Só passar aqui O deputado Que eu acho Que é importante Aqui a gente tem Pensando Uma coisa Que eu acho importante Para trazer para cá O que o Estado Junto com o Cosenes Junto com a Sinário O que a gente tem De proposta Para resolver a questão Do leito de UTI Na Marco Centro do Sul Junto também com O pessoal do São Número E Lafayette E Congonhas A gente tem O Claudinei está aqui A gente tem A perspectiva De abertura De 10 leitos No hospital regional Já aprovados Pela Renata Nosso presidente Já previstos Para o ano que vem A gente tem Essa proposta Que também está No nosso plano de ação Que é a unidade coronariana No hospital Ibiapaba Que está prevista No par Já tem garantia De recurso E a Sinara Depois pode falar Sobre isso Estavam celebrando Um convênio Para resolução De elevador Então assim São mais 10 leitos Para essa Para essa finalidade É um médio prazo E a gente tem A entrada Da unidade coronariana No hospital Ibiapaba Que também Conta na rede De urgência e emergência E aí Eu já Concluindo Deputado Parabenizando Por essa iniciativa Porque quando a gente Olha esse cenário Aqui Esse cenário É o cenário De déficit do Estado E aí a gente tem A Marco Centro Com 92 leitos De déficit A nossa Marco Centro Sul Com 19 Esse número Já mudou Com a habilitação De Congonhas De ontem Jequitinhon 11 Leste 54 E aí a gente Vai ir Nordeste 83 Então ou seja A gente tem Uma macro Não Duas macros Sudeste E Vale do Aço Que a gente tem Superável de lei de UTI Então assim Eu acho muito importante Essa discussão Vim para a Assembleia Porque realmente A gente precisa muito Do apoio Dessa casa Para que a gente Resolva esse déficit Na nossa macro E principalmente No Estado Como um todo A disposição Agradeço E gostaria De passar a palavra Para os dois vereadores Que enfrentam A urna popular Na época certa E saíram de lá Vieram aqui E a gente então Gostaria de também Ouvir vocês Cada um por três minutos Se vocês quiserem Dá som ali Para ele Para mim Por favor Fala aí Para a gente ver Fala aí Dá um pouquinho Mais de som Tá sem som Tá sem som Pega o outro lá Meu bom dia Cumprimento Em nome do nosso presidente Deputado Arles Santiago Pega toda a mesa Cumprimento a todos Os deputados E autoridades presentes Nosso público presente Principalmente O cidadão Barbacenense Que se deslocou Até aqui Preocupado com a instituição Fala o nome Fala o nome Por favor Fala o nome Aí para a gravação Vereador Rosenberg Obrigado Conhecido Beguinho Obrigado A gente trata De uma instituição Nesse momento Com Fundada em 1942 E que ao longo Da sua história Enfrentou vários desafios Especialmente Na última década O hospital Policlínica Ele demonstrou Uma capacidade De resistência Adequação E de preparação A cada desafio Lançado E vem Prestando excelência De serviços A população De Barbacena O grande desafio Do Covid Veio Para Ratificar As dúvidas Que se teriam Em relação A uma instituição Que apesar Das suas capacidades Para outras áreas Se prontificou Se preparou E fez Com excelência O trabalho Regional Atendendo a nossa Marca Região Salvando mais de 3.800 vidas Eu quero deixar Como colaboração Uma pergunta A Secretaria De Estado Se Nesse período Que a Policlínica Atuou Com seus leitos De UTI Durante o período Do Covid Se existem Dados Estatísticos De que Estas Necessidades De adaptação Prejudicaram O atendimento Desses pacientes Que passaram Por essa instituição Durante esse período Se Existem Dados Que comprovem Que Essas adequações Não Possibilitaram Tiraram do hospital A possibilidade De exercer Com excelência O trabalho Prestado Acho que Essa questão Precisa ser Muito bem Avaliada E levada Ao conhecimento Do Ministério Público Pois A demanda De salvar vidas Ao nosso ver É muito mais importante Então Eu gostaria De Que essa Observação Fosse levada Junto a essa Discussão E que Tenho certeza Absoluta Que se o hospital Tiver a oportunidade De se De prestar O serviço E ao longo Do prazo Fazer as adequações Possíveis Porque existem Adequações técnicas Estruturais Que a gente sabe Que Talvez Terá que se levar Em conta O tempo Da edificação Mas Que Não impedem A prestação Do serviço Com excelência Que é a questão Da saúde Então Deixo aqui Mais essa Questão A ser apreciada E tenho certeza Que o hospital Policlínica Podendo atuar Com os leitos De UTI Vai colaborar Muito Muito Com o nosso Estado Com a nossa Macrorregião Com a nossa Região Com a nossa Barbacena Muito obrigado Bom dia a todos Obrigado Vereador Rosenberg Eu aqui até Tomei um Ouvir aqui agora E justamente Problema de Problema de Legislação E vigilância sanitária O estado O estado Usa O instituto Federal Para fazer Alguns exames O instituto Federal Não pode Receber A lei Veda De alguma Maneira Aí Eles querem Que o estado Mande Para A fundação Do IFET E O estado É proibido De mandar Esse recurso Para a fundação Aí você vê Quer fazer o exame Como faz Vereador Bom dia Presidente Arlen Vereador Glauber De Barbacena Deputados Agradecer aqui Pelo debate Rico Que Vossas excelências Aqui Nos proporcionaram Nosso presidente Professor Nilton Nossos Moradores Aqui presente Nossa secretária De saúde Primeira oportunidade Que estou tendo aqui Com a senhora Prazer Secretária Eu espero Que a senhora Abrace a causa Saúde Na nossa cidade Que Infelizmente Nessa gestão A gente vem Sofrendo um pouco A saúde Está aqui O diretor Do hospital regional Também agradecer E parabenizar O senhor Pelo trabalho Tive familiares Internados Lá no passado E o atendimento Lá é fantástico E a gente Precisa Muito desse apoio Secretária Com relação A saúde O hospital regional Fui lá Algumas vezes A gente está Desde o início Junto com Otávio E os diretores Marcelo está aqui Então a gente Está abraçando Essa causa Desde o início Com relação A reabertura Desses leitos De covid Eu inclusive Tive covid Presidente também Acredito Quase todos vocês E a gente A gente ainda Cole essas Sequelas Até hoje Da covid Muito bem Falado aqui Pelo deputado Lucas Parabéns Lucas Com relação A questão Das mortes É muito triste A nossa cidade Perder quase 43% O que antes Era referência Hoje Já não é mais Referência Então a gente Hoje Tem a referência Negativa Então A gente fazer um apelo Deixar um apelo Eu vou ser breve Porque Hoje Tudo que a gente queria Já se foi falado aqui Vereador Rosenberg Com relação ao estado E com relação ao município Que nos apoie Que nos ajude A retomar Esses leitos Da UTI Do policlínica E que a prefeitura De fato Também A secretaria de saúde Nos apoie Com relação a emenda Com relação Aos recursos E que apoie o hospital Que quem vai ganhar Não só a cidade de Barbacena É toda O entorno da cidade Que transita ali Nos hospitais Deputado Muito obrigado Quero agradecer E agora vamos caminhando Para a rodada final Passando a palavra Para as considerações Antes dos deputados Para o diretor Otávio Ah não Tem um funcionário Doutor Marcelo Boa tarde Já agradeço a todos Deputado Arlen Deputado Lucas Deputado Leleco Os outros deputados Estavam presentes Minha área É diferente Minha área É igual A do deputado Eu sou da assistência Eu ainda estou na ponta Minha função É de gerência De assistência Eu é que Olho A parte assistencial Do hospital Então a gente Tem detectado Que a pauta De leitos Na nossa região Número e papel É uma coisa interessante Mas a gente Tem detectado Que a falta de leito Tem levado A morte Dos nossos usuários Nossas salas vermelhas Em todos os hospitais Em todos os quatro hospitais Estão sempre lotadas Não temos leito De resposta Nossa regulação Muitas vezes É uma regulação De um médico Que está dormindo Em casa Que não atende Ou nós estamos Sendo regulados Por regulador De outra macro Nós regulados Por Divinópolis Por Montes Claros Por Belo Horizonte Que não conhece A realidade do território Nós que somos Da assistência Às vezes temos Que discutir Várias vezes Por causa de leito E pedir leito Por favor Trocar o leito E o leito Às vezes a gente consegue Antes da regulação O Estado Se omite Nessa situação Porque se a UTI Estava aberta Funcionando Por que que hora Nenhuma ele notificou De fechamento Ele libera Alvará Ele tem que apoiar A estrutura Do Estado O Estado Tem que fazer Esse apoio O Estado Tem arquitetura própria Nós já solicitamos Várias reuniões Várias pautas Então o Estado Tem que apoiar A gente acredita Agora Que a secretária Nova Nos ajude A gestão municipal Não foi parceira Essa imagem Para cá Eu não sou político E não estou Não quero Não tenho interesse Mas essa imagem A gente acredita Ser muito mais política Do que é técnica Na hora que a gente vê 334 Morrer de janeiro Até agora Isso não é só técnico Isso é Assistência Para mim Na hora que eu vejo Um paciente Na minha sala vermelha Que fez uma cirurgia De vesícula Morrer Porque não conseguiu Uma vaga de UTI Que ele complicou É uma coisa Muito triste O Claudinei Passa por isso Todos os dias Ele tem 10 leitos Em sala vermelha E ele está lotado Todos os dias Tem dia que ele está Com 17 pacientes Numa sala vermelha Que cabem dessa Então nós precisamos Agilizar Nós acreditamos Que os 10 leitos Do regional São muito necessários Que a unidade Coronariana Também é muito necessária Mas todas as duas Ainda vão ser feitas A do Claudinei Ainda vai aprovar O projeto Então enquanto isso São anos Ou um ano No mínimo Nós vamos ter mais 300 mortes No nosso território No tempo da Covid Nós conseguimos trabalhar Com 20 leitos De UTI Lá dentro Com 15 leitos De suporte ventilatório Com uma assistência Do Estado Muito maior Do que existe hoje Porque o Estado Era presente Ele ia para dentro Da unidade Ele ajudava A dividir leito Ele ajudava A correr atrás De equipamento Ele garantia Infraestrutura A superintendência É a mesma coisa E hoje não Hoje fica Por outro lado Então eu agradeço Muito a intenção Do Lucas E de toda a Assembleia Em abrir essa pauta Para Barra Sena Agradeço Muito mais Salvar uma vida Ter o equipamento Ter o equipamento Para ela De uma rampa Fora do padrão Eu tenho certeza Que na hora Que na hora Que quem está aqui Tiver que ir para o lado De um paciente E falar assim Sua mãe vai morrer Porque eu não tenho Vaga de UTI Eu duvido Que de quase todos Que estão aqui dentro Alguém precisou falar isso E a gente que está na ponta Todo dia Todo dia Sábado, domingo, feriado De madrugada De noite Nós temos que falar assim Infelizmente Não tem vaga de UTI No nosso território Infelizmente Nós precisamos Transferir um paciente Para operar Em Uberaba Porque o paciente Não tem leito de UTI Na sua cidade Faz a cirurgia Nós temos que solicitar Bombeira Helicóptero de bombeiro Para transferir paciente Para fazer cirurgia Porque não tem leito de UTI Você tem o cirurgião Você tem o equipamento Você tem a estrutura E você não tem o leito Então a gente passa por isso Eu agradeço muito Coloco à disposição Intero convite Deputado Para o senhor conhecer Nosso hospital O senhor já esteve No Uberaba Gosto muito Do professor Amarillo Do Júlio Foi meu colega De escola Meu colega De tempo De covid Ele estava no Iberpab E nós na Policlínica E nós conseguimos Trabalhar muito bem Junto Intero convite Para conhecer a instalação E nos apoiar E acho essa medida Do Ministério Público Mais que necessária 85% Dos hospitais De Minas Gerais Com documento Da própria SES Não dispõe De projeto arquitetônico Aprovado Serviços novos Habilitados Pela SES Com equipamentos Doados Pela SES Não tem Serviços Habilitados Nós estamos Com a unidade De Pousa Alegre Com o tomógrafo Da SES Ganho pela SES Que não tem O projeto habilitado Então a gente Precisa Rediscutir Essa estrutura Porque a assistência Em primeiro lugar O paciente Desculpa O paciente Em primeiro lugar Claro que nós Temos que nos adequar As normas Da Andisa São para ser seguidas Por todos E garantem a segurança Do paciente Mas o Estado Precisa promover A assistência adequada Então eu como UTI De 10 leitos Pronta para funcionar E eu tenho que falar Com o meu paciente Eu não posso te operar Porque eu não tenho Vaga de UTI Eu não tenho Sala vermelha Eu só tenho Uma sala vermelha Ele vai morrer Porque eu não tenho Como transferir É muito triste Agradeço Muito obrigado Nós estamos à disposição Perfeitamente Doutor Marcelo A princípio Agora vamos caminhando Para as considerações Sinais Porque realmente A gente vai falando Um tem que fazer O outro não pode fazer O outro não tem Não vai acabar nunca Não vai acabar nunca Então eu estou vendo aqui Duas propostas Uma delas Seria talvez A gente fazer um requerimento Para o presidente Do Congresso Nacional Pedindo para mudar As normas Da RDC E da Anvisa Para que Então o funcionário Aqui Que ganha dois, três mil Quatro mil reais Possa assinar Alguma coisa Agora Realmente é muito doído Você pedir um funcionário Que está ali Efetivo Lutando pela sobrevivência dele Para assinar uma coisa Que daqui a pouco O Ministério Público Vem em cima dele E dá uma porra É complicado Então Eu acho que nós temos Que pedir Para que a RDC Mude Essa A legislação E ela fica mais Flexibilizada Além disso Com certeza No tempo do Covid Nós vimos Que o que se paga Para um leite de UTI É insuficiente Tanto que O pessoal Só aceitou Receber o paciente lá Que precisava De ser recebido Em qualquer lugar Porque até no chão Teve gente que ficou Pagando Mil e seiscentos De diária Com leito cheio Ou com leito vazio Que é diferente hoje Uma UTI Que tiver dez leitos Que só cinco for E for ganhar Oitocentos reais Nós discutimos Isso aqui Muito 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 E realmente Parece que agora Nós estamos com duas ações Complexas Complicadas Contra o Ministério da Saúde No Brasil Uma delas É Se só teve leito Leito no Covid A mil e seiscentos reais Por que que agora Fora do Covid Quer pagar a metade Os hospitais não conseguem Então Tem uma ação rodando Para ver a possibilidade Que realmente O Ministério da Saúde Pague Os mil e seiscentos E tem uma outra ação Que ela é muito divertida O Lucas fala isso aqui Sempre com a gente Por que Um doente de convênio Que interna no hospital Pelo SUS O Ministério da Saúde Cobra do convênio E recebe o dinheiro E fica com o dinheiro Não manda para o hospital Quer dizer É mais leonino ainda É mais terrível Mas Otávio Então e a outra Uma é mudar a legislação Que é interessante E a outra é Que a gente possa ir Aonde o funcionário Que vai assinar Quer dizer Ele possa assinar Com ordem De alguém Que vai processá-lo Se ele assinar Sem essa ordem Então eu tenho resolvido Muitas questões No centro de composição Do Ministério Público Com o doutor Jarbas Com o doutor André Mariani E se por acaso Eu acredito Que o hospital Aceitar Eu acho que ele tinha que Entrar com o pedido Do compor Todo mundo senta lá E vê se consegue Sair com uma Composição Na cidade de Biaí mesmo Nós tivemos Só para dar exemplo aqui Rapidamente Nós tivemos duas situações Uma Que a Copasa Precisava de botar água Em dois distritos Por contrato Há dez anos atrás E não colocou Certo Fomos no centro de composição Lá saiu Para ela botar Com seis meses O distrito de Bom Jesus Da Vereda E o distrito de Boa Vista Do Pacuí Estão com água Tratada Para o povo Ficou dez anos Sem a Copasa Cumprir E a outra Foi feita Uma estrada De asfalto Que a Ligarcia Mandou fazer Ligando Ibiaí A BR365 Aí o ISS Que o pessoal Tinha que pagar Eles não pagaram Aí acharam Um prefeito Lá O prefeito Sem autorização Da Câmara Sem nada Deu um desconto De 80% Para receber Esse recurso lá Nós fomos Na composição No Ministério Público Chamamos a empresa Acho que foi a Queiroz Galvão Ele não pagou O que queria Mas pagou O que Era um pouco mais justo Do que aquele absurdo Que tinha acontecido E foi chancelado Pelo Ministério Público Quer dizer A prefeita Não vai correr risco De não ter isso Eu acho que Estou enxergando aqui Que talvez seja Uma boa solução Otávio Passou as considerações Presidente Só antes de passar Pela consideração Ficou uma pergunta Sem responder Posso Deputado Lucas Bom São dois pontos O O senhor Renato Superintendente Regional de Saúde De Barbacena Foram duas perguntas Sobre a questão Da regulação Dos seus fáceis Os médicos Estão trabalhando Sobre home office Na situação de Barbacena E quantos médicos são E um segundo ponto Para o senhor Claudinei Que é o gestor Do hospital da FEMIG Que é um hospital regional Que é desde a colônia Que é a história importante Se o senhor tem Alvará sanitário Também lá nesse quesito Porque a informação Que nós temos É que tem hospitais Que não tem Os requisitos básicos Para estar funcionando Mas está funcionando E um ponto importante Para o superintendente Que se o hospital Da policlínica de Barbacena Não tivesse Fechado Por falta de financiamento Porque vocês ficaram meses Financiando com o próprio recurso O CTI estaria funcionando E não teria nenhum problema Então Na verdade Mesmo depois da pandemia O CTI funcionou E fechou por causa De ficção financeira Mas estava funcionando Se não fosse isso Ele estaria funcionando Não estaria? O superintendente Pode, por favor Posso responder? Vamos Eu gostaria que você anotasse E mandasse por escrito Para a comissão, por favor Posso adiantar Que ambas unidades Do complexo hospitalar CHPB e o hospital regional Possuem Alvará emitido Pela escritaria Renato, pode responder Quando A última pergunta, deputado Quando a gente teve A habilitação Dos hospitais E aí eu falo a nível De Brasil, Minas Gerais E no nosso caso lá A gente teve Como exemplo A Santa Casa de Barbacena Esses hospitais Eles tiveram Habilitação Pelo Ministério da Saúde Com uma ressalva De um prazo De seis meses Para adequação Justamente do ponto Do projeto arquitetônico Essa ação Ela teve mais uma Prorrogação pelo Ministério Muitos hospitais Não se adequaram No nosso caso lá O que a gente tinha Era a Santa Casa de Barbacena Ela teve adequação Ela teve o projeto Avaliado Aprovado E seguiu aquele fluxo Que eu falei De inspeção E liberação Cadastro Cadastro No Saipes E aprovação Pelo Ministério Então assim Eu entendo Que se a gente Tivesse Na tentativa Que a gente fez Exaustiva De colocar O IMAIP Para fazer A habilitação Automática Após Covid Eles iam Perder esse prazo Pela primeira vez Depois pela segunda vez Num cenário Em que até hoje A gente já teve Várias entradas E devolutivas De projeto arquitetônico Eles não conseguiram adequar Então automaticamente Eles iam ser Habilitados Pelo Ministério Da Saúde E na sequência Iam ser desabilitados Pela falta do projeto Que foi o que aconteceu Em vários hospitais Brasil afora E foi uma regra Ministerial Otávio Por favor A regulação A gente tem Hoje Os médicos Funcionando em home office Isso é uma Diretriz Da Diretoria de Regulação Estadual Então Todas as nossas Macro-regiões Tem esse cenário Dos médicos Trabalhando em home office É um É um documento Interno Deixa eu ver se vai ser Resolução Acredito que deve ser Resolução Mas é um documento Interno De RH Uma questão De documento De RH Da Do Estado Da diretoria Questão mesmo De política de RH Presidente A gente pode fazer Um requerimento Solicitando esse documento Perfeitamente Não, não Solicitando o documento Não Acabando com a Eu tinha que te sugerir Para acabar com esse negócio De home office De regulação Acabar com isso Tem jeito Mas só para a gente Fundamentar A retirada do documento Porque a gente Daria do item Faz o requerimento Por favor Otávio Consideração Quero agradecer A oportunidade De estarmos discutindo Essa real necessidade Que a nossa região Está passando Vem passando Ao longo dos anos Reforçar que Foi empregado Dinheiro público Na unidade Da UTI Mais de 2 milhões De reais Então nós não podemos Perder esse recurso Temos que olhar Sim Com muita responsabilidade Quero agradecer aqui De prontidão Ao deputado Lucas Lasmar Por esse empenho Na discussão Do Da nossa deficiência Aos deputados Aos deputados que estão Nos apoiando Da região O Leleco O Dorgal Andrada O Betão E outros mais Ao deputado Arley Por ter aberto Essa oportunidade Ao presidente Da Câmara O professor Nilton Muito obrigado Assinaram o sucesso Nós precisamos Muito sim De diálogo Precisamos sim De ter força De vontade Para a gente salvar As nossas vidas Agradeço aqui Ao Renato E agradeço Ao pessoal Da Policlínica Por ter vindo Por ter destinado O tempo de vir Muito obrigado Aos vereadores Ao doutor Marcelo Ao Arthur Que é o presidente Hoje atual Da nossa Da nossa fundação Ao Denilson E ao Claudinei Muito obrigado a todos Inclusive eu estive Na cidade do Cerro Inaugurando Energia solar No hospital De lá E eles querendo Construir um CTI Lá E o hospital lá Tem 165 anos De idade Eles estão Vão organizando Projeto arquitetônico E aí a vigilância Põe mais uma coisa Eles vão fazendo E o hospital está em pé E com a vigilância Em pé Gostaria também De colocar aqui Que no dia 6 Próxima quarta-feira Às 10 horas da manhã A Maracena estará em pauta De novo aqui Foi pedido Uma audiência Sobre a questão Da saúde mental No hospital Da Femiglar Para ver Como é que é Quer dizer Vai fechar o hospital O que vai acontecer Como é que é isso Eu estive naquele hospital Não sei se você estava comigo Claudinei A Ondina Flauzino estava E na segunda-feira Às 10 horas da manhã O deputado Diego Andrade Estará aqui Numa comissão Aí não interessa A todos O Claudinei Que estava lá em Urbana E aí então Ele vai nos explicar A respeito Do projeto dele Que foi aprovado No congresso E sancionado Pelo Palácio do Planalto De uma reparação De um salário mínimo Para aquelas pessoas Que foram separadas Dos seus pais No tempo da rancenia E lá atrás Uma briga que foi trazida A mim Pela Mônica Abreu Infelizmente está morta E eu Se o pessoal da família dela Aceitar Eu quero fazer uma homenagem Pessoal A essa luta Porque nós só temos Esses projetos De Reparação Ainda que pequena Para essas pessoas Que sofreram No tempo desses sanatórios Porque A Mônica Olhou e criou Um movimento Muito bonito Chamado Somos todo Todos Colônia E eles então Ocuparam Essa Comissão de Saúde Durante quase quatro anos Lutando Brigando Convencendo um Convencendo o outro Até que as coisas resolvessem Tomara que a gente consiga Também Achar Uma saída E eu Só não entendi Otávio Vocês vão tentar Essa questão Do centro de composição Do Ministério Público? Sim deputado Com certeza Com certeza Aí Tenta ver os atores A Câmara A secretária Os médicos A superintendência Cria um documento E manda rápido Para que a gente Possa Colocar essa reunião Aí senta todo mundo lá E o que sair Definido lá O Ministério Público Aceita E a secretaria É obrigada a aceitar O Ministério O Ministério Público O Ministério da Saúde Talvez não Mas a secretaria É obrigada a aceitar Também Secretária Renato Tem alguma colocação aí? Só agradecer mesmo Colocar a secretária De Estado À disposição Relembrar Que essa É uma dor Nossa Diária Sinara A gente fala aqui De um hospital E nós estamos falando De uma população De 800 mil habitantes Então assim Quando a gente Traz essas falas técnicas Muitas vezes Tem um sentimento De que a gente não quer Que o Estado Quer atrapalhar Isso de jeito nenhum O que a gente tem É a obediência O dever A obediência À norma A gente recebe Todo dia Pedido De vaga Então assim É uma coisa Que está no nosso radar O tempo todo No radar Do Dr. Fábio No radar Da diretoria Hospitalar Então assim A gente coloca A disposição E estamos procurando Cada vez mais E agradecer A Assembleia Ferramentas Para a gente melhorar A assistência Tanto de UTI Como de saúde De forma geral Na nossa macro região Obrigado Secretária de Saúde 45 dias De Mandato Já deu para resolver Uns 80% dos problemas Aos poucos A gente vai resolvendo Um de cada vez E eu já saio daqui Com um sentimento Muito bom Que se a gente conseguir Fazer as proposições Para a regulação Deputado A gente está atendendo Um pedido Da região Um pedido diário Porque nós podemos Habilitar mais 30 40 leitos de UTI Que se a gestão Da regulação Não tiver estrutura Para funcionar Nós vamos continuar Tendo os mesmos problemas Então Isso foi um dos primeiros Pleitos colocados Pela região Pelos secretários Dos municípios A dificuldade Da regulação E o absurdo Que é Estar em home office Até hoje Não conhecendo a realidade Então Isso aí Deputado O senhor já Já conseguiu avançar Bastante Viu Otávio Não era A pauta principal Mas a gente anda E a gente tinha aqui Atores Para a gente fazer Algumas proposições O município O município está junto O município está junto Viu Otávio Para a gente poder caminhar Para a questão Do Ministério Público Eu acho que infelizmente Tendo as limitações Do Estado A limitação Da Assembleia E a nossa limitação É um caminho A tomar E eu queria perguntar Para o deputado Lasmar Se essa exceção É somente Da Policlínica Se o senhor já conseguiu Ver se outros hospitais No Estado de Minas Também passam Pela mesma dificuldade Eu acredito que sim Porque a exceção Da pandemia Ela foi colocada Para vários hospitais Que mudaram A sua vocação De eletiva Para urgência E emergência E depois não conseguiram Virar a chave ali Porque deixou De fazer o vazio Deixou de fazer O assistencial Ali das eletivas E isso dá força Para o nosso movimento Porque eu acredito Que seja Uma realidade Também De outros hospitais Até para conversar Com o Ministério Público Com o Governo Federal A gente não passa A ser uma exceção Só da Policlínica De Barbacena E a gente ganha força Que eu imagino Se a gente tiver Mais três Quatro hospitais Nessa situação O senhor vai conseguir Fazer um grande trabalho Conosco Então estamos à disposição Para estar junto Para ir ao Ministério da Saúde O deputado saiu aqui O deputado O Leleco saiu Mas tem uma boa relação Com o Euvesse Magalhães Que é quem hoje De fato Tem uma caneta No Ministério da Saúde Para ajudar A gente Nessa situação E eu ia externar Também Já que nós estamos Discutindo Barbacena Que também morre Pessoas por falta De assistência Então a gente Precisa caminhar Com a radioterapia Está agarrada No Ministério da Saúde Foi autorizada Pelo Euvesse Num pedido Do presidente da Conase E o Euvesse Foi autorizada Ele já mandou Organizar Para publicar A radioterapia Do Hospital Ibiapapa Mais uma excelente notícia Para a região Muito obrigado E a gente juntar De novo Para a gente De salvar vidas Saúde Barbacena E junto com O Cosemes E a região São os parceiros Da luta Da causa E podem contar conosco Obrigado a todos Os participantes Combinado Combinado Meu amigo Lucas Não vou perguntar A ninguém Bom Eu gostaria de agradecer A todos Pela presença Reforçar A minha justificativa Que nós marcamos Há mais ou menos 20 dias atrás A audiência pública De direitos humanos Mas Nós somos republicanos E aceitamos A justificativa Do Estado Que não teria Ninguém para representar Devido a outras pautas Mas nós vamos continuar Vigilante a essa demanda Da policlínica Quero Até falar com A Senara Que é a nova secretária De saúde De Babacena Eu seria um eterno Secretário de saúde Eu amo essa profissão E eu gosto Meus projetos são 90% na área da saúde E nós vamos avançar muito Nós vamos discutir isso Vou falar com o Arne Para a gente ver A questão da regulação Do trabalho home office Na verdade Eu vejo Vários prontos Atendimentos municipais Sem alvará sanitário Que tem sala vermelha Que não tem Equipamentos mínimos Para se considerar Uma sala vermelha A gente sabe Que o problema Foi inicialmente De financiamento Eu acho que Haveria uma prorrogação Do alvará sanitário Que foi liberado Na pandemia Acho que existia A possibilidade De fazer isso Agora é tentar Fazer uma construção Tentar sanar O maior número possível Dessa nova Esse novo parecer Que foi entregue Aqui agora Que é 18 de setembro E ver os itens Que são Por exemplo Essas questões de rampa Janela Janela é fácil Você vai lá Corta e resolve Às vezes a rampa A gente tentar Aprovar com ressalva Algo que Talvez Macas específicas Que possam trazer Segurança Com trava Uma marca mais cara Então a ideia De ir no compor Para fazer essa construção Eu acho importante Porque eu sei Que O que foi apresentado Pelo superintendente Do par Que são os novos leitos Que vão ser habilitados Em 2024 25 A gente sabe Que ainda existe Um grande desenho Que é A questão da estruturação De recursos da SES Emendas parlamentares Recursos dos prefeitos Para poder se tornar realidade Então É um outro processo De construção De habilitação Até isso acontecer A gente sabe Que é um grande desenho Para se tornar realidade Então Vamos tentar O que está construído Ser feito E é isso Obrigado a todos E contem comigo Quem quiser acompanhar Meu trabalho Lucas Lasmar Na rede social Instagram Facebook Para a gente continuar Na defesa do SUS Obrigado a todos Agradeço E quero passar A palavra Pelo grande respeito Que a gente tem Pelo legislativo Ao nosso Presidente da Câmara Municipal De Barbacena O Nilton César de Almeida Ele pediu por 30 segundos Agradeço Ao deputado Arley Santiago E parabenizo O deputado Lucas Lasmar Por ter encampado Essa dificuldade Que Barbacena Tem hoje Com essa questão Dos leitos Do CTI Relacionado Ao Imaípe Relacionado A Policlínica E colocar Que a Câmara Municipal Ela está Junta Com Barbacena E com a Policlínica E tenho certeza Que os vereadores Agora Eles vão destinar Recursos Através das suas Emendas impositivas Para o Imaípe E nós podemos Sugerir também Que no final Do exercício Agora a Câmara Municipal Vai devolver Recursos Para o município E esses recursos Também Possam ser aportados Parte deles Para poder ajudar Na solução Dessa questão Então a Câmara Municipal Ela busca Dentro Da atribuição Dela Ajudar Na solução Então nós estamos lá Disponíveis Para poder ajudar Viu Otávio? E agradeço A Assembleia E agradeço Ao Imaípe Por oportunizar A Câmara Municipal A participar Com vocês E o doutor Marcelo Na solução Do problema De vocês Tá bom? Nós muito obrigado Problema nosso De todos nós Problema dos Barbacenenses E da nossa macro região Agradeço a presença De todos E peço a vocês Que cada um Que encontrar com o Amarilho Dê um abraço nele Fala que ele tem Um admirador Aqui na Assembleia Estou no meu sétimo mandato E realmente Ele é uma pessoa Ímpar Dez mandatos E cuidando Dessa questão Amigos Ele conhece Do porteiro Ao diretor Do Hospital Mário Pena Luxemburgo Trazendo na época Que não tinha oncologia Quase em lugar nenhum Lá para o Mário Pena Pacientes Fazendo um trabalho Fantástico Não sei como Que ele deu conta De fazer Aquele Hospitalzinho Do câncer Dele lá E é por isso Que a gente Sempre Está Tentando Ajudar Com as emendas Pode ter certeza A senhora Que o ano que vem Vamos mandar também Mais emendas Para a nossa Cidade De Barbacena Agradeço Muito Aos quase 300 votos Que tive lá Que foram Muito importantes Para mim E a gente Quer continuar Esse trabalho E sempre Com o Amarilho E dizer aqui Para vocês Que além de mim O Amarilho Votou também Com o deputado federal Um deputado muito competente Que foi Colega nosso aqui O deputado Luiz Fernando Que é o coordenador Da bancada mineira Então Algumas pautas Que extrapolarem O Estado Eu acredito Que Com uma ligação Com o nosso Amigo Luiz Fernando Junto ao Ministério da Saúde Talvez Com o diálogo As coisas fiquem Mais fáceis Tem alguns Que gostam De ficar gritando Muito Que está ruim Que está ruim Que está ruim E eu sou mais É da solução E acho que o Ministério Público Está indo Em um caminho Muito bom O doutor Jarva Sempre fala comigo Arlen Menos ações E mais soluções O que nós precisamos Aqui Para o povo De Barbacena É a questão De mais Soluções Cumprido a finalidade Da reunião A presença Agradece A presença De todos Convoca os membros Para a próxima reunião Extraordinária Não, extraordinária Para a próxima reunião Extraordinária Às 10 horas Com o deputado federal Diego Andrade Para a questão Do projeto De Indenização Federal Para os Afastados Dos pais Na época Dos sanatórios Da Ranseníase E uma homenagem A nossa grande Amiga Realmente A pessoa que lutou E conseguiu Essas coisas todas A Mônica Abreu Que era Da Asteng Da associação Da turma Da Femig Então um abraço Gente Felicidades Obrigado a todos A Mília A M donar A Mília Obrigado.